Não vi, mano. Você não me mandou. Vai dar certo. O Alisson falou que lá dá certo. Mandei, co. Vi? Ontem? No WhatsApp? Não vi. Vou te mandar de novo. O Alisson queria entrar ontem. Ah, é. Estava eu aqui faltando. O Alisson queria entrar ontem no meu computador para acessar. Para poder fazer. Mandar de novo, né? Por favor. Meu nego, que frio que está aqui, velho. Está frio? Tá friozão. Não está friozão. Não está friozão. Não está friozão. Hum? Te mandei lá. Oh, fala aí. Um, dois, três, três. É, é. Tá. Vou esperar a impressão. É, não está funcionando um lado. E aí, bocadinho. Nossa, mano. Está meio bugado. Porque eu estou jogando com 68, 70 FPS. Eu nem meço mais FPS. Já se ativei isso aí. Foda-se. Vai rolar como roda. Eu estou a 60 aqui, parado. Pois é. Eu também estou. Eu também estou. Quanto você está, Samuel? É que no começo está ligado porque você carrega, né? Hã? Oi, senta. Dei, agora vai para... Capong, capong. Vamos pular direto lá. Depois a gente vai para a Dox. Vamos direto não. Acho que ia fazer o contrário, né? Direto para a Dox. Então, bora. Nossa, pulou uma galera inspirada. E aí, bocadinho, pelo... Quem não for para Dox, chupa o meu piroca. Ih, eu apertei F sem querer. Ah, fodeu. Ah, pelo menos tu vai chegar. Se você quer chegar em Dox, tem que abrir logo o paraquedas. Então, eu não chego. Eu acho que eu chego. Apertei F, mano. Bem na hora que apareceu F, eu apertei. Tá, jogando assado. Que bosta, que bosta. Correna, não. Ó, tem nego puxando lá. Só para avisar. O nego puxando o Dox. É vantagem cair aqui. É, aqui tem um squad também. Fim campo, mano. Ferrou. Vamos cair onde eu primeiro cair, mano. Para a gente não puxar uma franja. Fazer doco do frango agora. Fugiu, eu chego em Dox. Ah, eu chego. Mas eu vou chegar no ar e os caras já vão correndo lá. Ó, os caras viraram, ó. Não, só um. Tem dois que ainda... Três que ainda tá indo. Três. Três insistiu. É. E esse que tá na frente de vocês vai certo pra lá. Ó, na esquerda do Cleo tem dois andando a pé. É, tem a pé. Só tem um que vai chegar lá. Tem que pegar essas paradas na casinha. Se tiver uma arma, você soma, mano. Vamos pagar só nele. Vamos pagar só nele. Ó, um chegou no primeiro galpão aqui. Chegou, aham. Chegou perfeito, filho da puta. Eu vou chegar aqui no... Cega bala. Cega bala. Cega bala. Cega bala. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Cega bala. Consegui ele. Não catei a bala. Não catei a bala. Eu vou chegar lá. Joguei, joguei, joguei. Ah, mano. Eu vou morrer. Vem na minha direção, Ernest. Vem, ó. Vem na minha direção. Ixi, o cara já pegou a arma lá. Vem e vai. O cara entrou, fudeu. Tem três lá dentro já. Dentro do quê? O lacão. Eita, pipoco. Merda, acho que ele me viu. Derrabei um cara. Derrabei um cara. Ele me viu aqui. Um já foi pro chão. Eu também também. Finalizei um. Finalizei um. Clio, saiba aqui, Clio. Tem arma aqui, Clio. Tem um cara aí dentro, Clio. Ah, morri, morri. Não vi esse aqui. Lavoredo? Tem uma QBZ. Quase morri, mano. Quase morri. Tô aqui, tô aqui. Se tu achar alguém, me avisa. Tem uma QBZ aqui comigo, se tu quer vir pegar. Vem, Lavoredo. Seu cara apareceu do nele. Vem, 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 lavoredo. Tô indo, caralho. Aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Tô carregando a QBZ. Tá. O cara nas costas. Eu não sei o que pode ser morto. Vou aumentar meu voo. Vem, 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 vem pra cá. Vão ver aqui. Fala pra cá. Ele eu morro. Vocês me mataram quantos? Matei. Eu matei um. Peraí, Lavoredo. Então só sobrou um. Só sobrou o cara lá que me matou lá no navio. Peguei ele aqui. Ah, ele tá no navio? Um capim. Ah, eu vi mais gente. Mais que um. Quanto vocês mataram? Eu matei um. Eu matei? Cadê? Eu matei um. Só ficou o do navio que me matou. Tinha um cara bem antes lá, mano. Um cara que tava me atirando lá do morro. Bem antes. É, não. Tem um que vai vir do morro. Quase certo. Alguém tem vida, hein? Eu tenho um kit full ali, ó. Lavoredo achou ele. Eu vou pegar, mano. Tô morto. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, mochila dois. Tá bom. Tava de vector também, aquele puto ali. Sorte que ele é ruim pra caralho. Bosta. Vamos quitar. Vamos chá pra quitar. É, vamos. Cara, tem certeza que ele tá no navio? Teve um cara que subiu no navio. Não, o cara que me matou. Olha lá, ele. Olha lá, ele. Olha lá. Você tava comigo, mano. Morreu direto? É, morreu direto. Alguém tem bandagem ou coisa? Caralho, né? Não é tão fácil segurar o recolho dessa bosta aqui, não. Ele tava no navio, ele tava no navio. Bah, olha só o que que ele tinha. Ele me matou. Eu falei pro senhor, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Mas eu fui e matei um, tu viu? Não, você foi pro outro lado. Você foi direita, depois... Eu tava nesse caderno, esse navio, o pé, ó. Não, Samuel. Mas eu não tô entendendo, né? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Você foi pro outro lado antes. De vir pra me ajudar. Ó, acho que tem... Ah, não. Eu não tinha arma, Gil. Fui naquela caixa de que tinha arma. Mas eu tinha arma ali pra você, cara. Mas se o cara te matou perto de você, ia ser riscado, mano. Tá aqui, Ticlil? Ó, eu peguei aqui já. Vou desligar o macro aqui. Tu viu meu macro, né, Gil? Eu vi. 30 tiros pra acertar 2. A mira subiu, eu dei um coice pra baixo. Vou lá marcar aqui. Ó, alguém quer... Alguém quer uma QBZ? Eu fui querer fazer a proteção pra vocês subentrarem e me fudirem. Tem capa 2 aqui e colete 2. Eu tô sem colete. Vamos pegar o colete e vazar. Tem colete 2, Gil. Vamos de barco? Eu barco ali. Tá, vamos sair pro Jega jogar ou já que se foda? Mano, eu quito se vocês quiserem. Ah, ele não quer sair, viu? Eu quito se vocês quiserem. Tô quito, cara. Tô quito, mano. Não, não. Possa aí. Só deixa eu dar uns tiros de AK aqui. Fica aí, lavouledo. Não precisa, mano. Vou de AK, vou de AK, vou de AK. O Clio tá de mira, o Clio tá de mira. Ei, 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 viadão. Errou? Os dois tão mirando o lavouledo. Agora é o muçulho. Colete 3. Quem? Samuel. Ah, por isso. Oh, a viada foi esse. Ah, lavouledo só não se aproveitou. Chama. Boa. Corre, corre, corre. Dá volta, dá volta, dá volta. Ah, caralho. Entirei dano. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Levanta ele, levanta ele. Não, 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 finalizou isso. Não, não tirou dano, não. Levanta ele, levanta ele. Vamos no soco, vamos no soco. É, vamos nos três no soco. Só, deixa eu levantar lá o Clio, peraí, peraí. Vai, lavouledo, fuzila ele. Não, não. Vamos no soco, vamos no soco. E pelado, tem que ir no soco e pelado. Nossa, como Ernesto é... Eu sou uma da chuva aqui, pô. Cadê que eu tenho vida aqui? Tem? Tem, eu vou pegar dentro. Eu dei sorte que eu não troquei com o Clio. Daí o lavouledo deu uma força. Ó, sem nada, hein. Pelado, pelado, peraí. Todo mundo fica... Fica furo. O lavouledo tá tomado, né? Nossa, não dá pra tirar a mochila das costas. Dá sim, não dá. Não dá. Tô tentando tirar, não sai. Nossa, eu não tenho nada no meu inventário. Peraí, peraí, peraí. Peraí, ó a minha cura, minha vida. Tá, vamos logo. Ah, tem que tirar outras coisas da mochila pra poder... Vamos, Clio, nós vamos morrer te esperando, pô. Calma, eu tô rilando, tô rilando. Eu não tenho mais. Vai subir aí, lavouledo. Pronto, 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 pronto. Começou. O que é seu fusão? Começou. Nossa, Clio quase morreu, mano. Nossa, eu já morri, caralho. Ernesto vai morrer ainda, ó. Matei os dois, seus otários. Parece que você morreu, né? Ih, li, 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 li. Chocou meu pingolinho aqui. Esse negócio de pular tem que ser um pulo certeiro pra bater na linha. Se você pular e errar, vai tomar no cu. Vocês viram o vídeo, comandante? Você viu, né, Gil? Eu vi, foi engraçado. O cara levou um monte de mim. Tinha um squad, mano. No barracão, entrei no meio dos caras. E comecei da ação. O cara, o cara não tá me fundendo. Tá faltando um ímã. Vamos lá, só falta o... Só o Gê não morreu. O Gê caiu, o Gê caiu. Não, tá aqui, relaxa. Não, laboreiro... Ernesto? O quê? Ernesto não tá aparecendo aqui, pô. Tá falando o quê? Tô aqui no jogo. Já dei gol, pô. Tá aparecendo aqui, não. Inicia o teu lobby, então. Bota só o clico. É, agora eu dei gol. Inicia o lobby, bebê. Nossa, eu fiquei com um fio de vida. Era só peidar na minha cara que eu caí. Nossa, tudo cinza aqui. Ah, vai pegar neblina. Oh, sério. Depois, se vocês querem, eu jogo uma partida daquele Cuisine Royale pra vocês verem. É muito... O gráfico é muito da hora, cara. O gráfico é... É, parece um... Tipo um público, só que aperfeiçoado, entendeu? Qual o nome do... Do jogo? Cuisine Royale. De cozinha? É. É francês. É um cara francês, então ficou Cuisine Royale. Aí tu... Por exemplo, as proteções que tu tem são panela da casa, entendeu? Pô, na cabeça é um... Com escorredor de massa. No peito e nas costas é aquele... Panelão pra fazer... Você comprou? Não, não, é de graça. Tá em... Acesso antecipado, sabe? O jogo mais engraçado do ano. Cuisine Royale. É muito da hora, cara. Sério, ou... Tipo, pra ser de graça e... Ser zoado assim, tá muito bom, cara. Claro, ainda tem uma... Tem suas cagadas aí no jogo, mas... Pra ser de graça e ainda tá em acesso antecipado. Ah, ou a mira, tu puxa a mira e fica bonito pra caralho, velho. Sério, eu gostei. Dá pra jogar em squad também. Solo do squad. Querem aonde? Vamos campear ou falar? Não é muito longe? É, vamos cair em campo d'álamo, mano. Se não, se cair junto, é GG. Não, não. Pode ser, pode ser. Vamos cair aqui, ó. De toda essa parte de baixo aqui, ó. É, vamos cair pro canto aqui, ó. É, se não cair ali, ó. GG, mano. Aí todo mundo certinho, porque nem um cobre o outro. É, se não cair. Mano, eu tô com 28 FPS, mano. Tem alguma coisa errada aqui. Mas eu também tô, hein? O meu também dá a impressão que não tá tão bom. Não tá tão liso. Mas é... Eu tô percebendo queda já. Pode ser a neblina. Só nós? Só nós? Só nós. Ah. Você vê, né? Chega a ser triste, né? Dá uma olhada, dá uma olhada pra cima. Ver se não tem mais ninguém. Não. Ih, caiu agora? Não, não. Ih, eu caí numa K já. Ô, lavareta. Tem um colete 2 aqui. Ah, eu preciso de bala dourada aí. Quem achar e não for usar, eu aceito. Eu vou usar na K que eu vou achar. Negumindo, negumindo. Vou usar na minha K. Tem nego vindo? Tem, tem aqui, ó. Na moral mesmo? Tem, tem, tem. Com quem? Com quem? Com o Clio? Clio. Tá, eu tô contigo aqui, Clio. Tá na nossa casa aqui, ó. Já chegou? Tô indo aí, Clio. Não, ele não entrou ainda na nossa base. Tá, na casa aqui do SE. Erra. Tá. Eu já tô... Eu tô capa 2, coleta e 2. E AK? Eu não tenho nada. Dá pra se... Vai, vai, vai lutear, vai lutear. Eu seguro. Fica de vigir aí, Ernest. Fica de vigir aí, Ernest. Eu já tô indo aí também. Eu vou precisar também de uma mira. Se alguém achar. Apesar que não, eu gosto. Eu gosto do... Tu quer ficar com o Danito? Eu quero com a Fx. Não, não, não. Ô, teu áudio tá muito zoado, Clio. Eu te fiz a... Pra você? Pra você? É, parece que tá com uma qualidade ruim. Tá com a qualidade... Ah, eu tô escondido. Ah, eu melhorou? Nossa senhora. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui já. Tá aqui já. Aonde, aonde, aonde? Aqui, aonde? Não, eu tô... Ah, peraí. Eu já paro de nada. Ih, bugou. Você falou que tava nas casas. Eu tô olhando nas casas e não tem ninguém. Não, eu escutei. Passo. Podia ser eu, mano. Ah, às vezes eu jogo meio bugado. É só o Scott Mod ligado. Você não tá... Você não tá com... É, isso que eu ia falar. Você tá com o Scott Mod ligado. É mesmo escutou longe. Aham. Ah, nada a ver. É que eu esqueci que às vezes pode estar longe e eu escuto o passo. Ah, eu vou luteando. Eu vou luteando. Eu vou luteando onde eu desci agora. Vamos luteando. É, vai luteando. Não é uma locação. Ó lá, lá, lá. Vi, 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 vi. Viu? Tá lá na casa aqui, reto em mim. Ó, pulou. Pula a janela. Não dá a cara. Ele tá indo na última casa aqui. Nessa aqui da ponta. Bem na esquina. Bem na esquina. É a última casa aqui. A primeira, no caso. Que é mais perto. Ó, tá passando a janela lá agora. Ó, tá vindo pra cá. Acho que, ó. Passou a rua. Pro lado direito. Tá no lado direito. A princípio tá sozinho. Acho que ele não tá vindo pra cá, não. Ele exarpou. Ele tá na rua, então. Não, não. Ele foi pro lado direito. Ele foi pro lado direito. Mas... Ó, pegou o moto. É. Pegou o colete de dois, sim, mano? Não, não peguei. Olha lá, ó. Ele não vai vir aqui, não. Ele não vai vir aqui, não. Ah, vou trocar com ele. Dá, dá. Pode dar. Deixa ele. Tá aqui um monte de colete dois, aqui, ó. Opa, mais um AK. Tem um monte de colete. Agora eu preciso... Ó, ó. Ó, arma ali, ó. Arma ali, ó. Vai dentro da casa, Samuel. Pegar uma mirinha. Tem que ir a jaca? Pega essa mira pra você, então. Eu preciso... Eu preciso de red dot. Tem quantos vidas? Nossa, que... Boss podre aqui, mano. Tua voz já não é muito boa. Só tem uma, Samuel. Ah, minha voz tá mudada? Nossa, tá uma bosta. Tá... Tá qualidade ruim, não tá mudada. Tá qualidade ruim. É... Tá xoxa, mano. Tá xoxa. Tipo, não tá estéreo tua voz. O teu microfone deve estar desconectado. Sei lá, mano. Melhorou, melhorou? Ah, agora sim. Tá melhorando. Turou da bunda? Aham. Por que que tava daquele jeito? Eu tive um negócio aqui. Ai, uma M24, linda. Chequei. M24. Ok. Fechou? Nossa, Samuel. Muita... Muita... 762 aqui. Eu faço isso. X agradeço, brincadeira. De vida! Eu também não tenho nada. Pior que eu não tenho nada de vida. Eu tenho, na verdade, 10 bandages e 2 perigo. Pra não... Tomate aqui dentro? Essa porta aqui tá aberta, mano. Não fui eu. Eu, fui eu, fui eu, fui eu. Aqui no começo? Ah, é. O Zé Lutinho aqui, se não... Tem um estendido. Alguém quer? Eu quero. Eu quero o estendido e eu quebro as chamas e eu quero também cura. Ó, uma car aqui. Tem uma car aqui. Deixa eu pegar a car. Ó, tá aqui, ó. Estendido aqui no chão, aqui, ó. Tem uma cara. Aqui, ó. Pegue ela. Tá. Aqui, ó. Ah, achei uma red dot. Vai, Mar. Tá aqui, ó. Aham. Vou colocar aqui no controle. Ó, valeu. Cadê o... A car? O que sabe? Você tá por... Você não ligou a TV? Não foi você que ligou? É, foi o... Antácula. Comprar ele, lavorei da car? Não, mano. Ali antes. Ai, caralho. Onde que é agora? Acho que é... É essa aí, acho que. Já, já, já. Que, 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 que? Ah, vai ferrer. Não, não. Essa é burro. Ah, aqui em cima ou embaixo? Não, não. Pô, achei cura. Achei até uma sniper aqui. Que, que você achou? Achei a car. A Winchester. É... Mano, eu não sei se... Porra, a Winchester é foda. 6x, mano. Achou a 6x? Não, tô na casa. Eu tô procurando uma 4x. Nossa, eu tô procurando. Eu tô... Achei a mochila 2 agora. Então, eu... Tô querendo só o básico mesmo. Eu tenho uma holográfica, vou dispensar. Posso? Por mim sim. Uma holográfica na car não. Quem tirou? Tira o lavorei daqui. Alguém tem alguma coisa da car? Bico, alguma coisa? Ah, car eu tenho... Não. Não tem nada, nada, nada. Tu é rabudo, hein? Achei uma EVM 24 e mais car. Parece que te fuder. É, né? Rabudão. Ó, achei a bunda aqui. Achei a almofada. A almofada. É, a almofada mesmo que eu tinha visto aqui. Vem aqui, vem aqui. Mano, ele tem que jogar nice agora, hein? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Achei o da car aqui. Vem. Pega pra mim ainda, eu já pego de você. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Que pau no cu. Vem aqui, ó. Que arma que cê tá, Ernesto? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Doze? Vem aqui. O Clio tá me seguindo. Tô me pulando, mano. Nossa, agora que cê percebeu, mano. É, eu pensei que tava em cima, viado. Eu tô de um enxestre. Cadê ela, Valerina? Não, tá comigo aqui. E, opa. Vai, ele desceu louco, ó. Daí os cara vem na nossa bota. É, nós vamos tomar tir, nem sabemos dar uma. Bala verde. Bala verde sobrou. Não vou ser chamei. Quatro, eu tenho. Opa, ô, guys. Ô, guys, ô, guys. Tchau. Vamos pegar carro? Ô, alguém tem uma vida aí pra dropar? Eu tenho um kit só. Eu tenho dois kits, meu. Eu te dou um. Passa um pra mim ainda, hein? Ó, deixaram o perito aqui, deixaram as coisas. Eu não achei nada demais, na verdade. Tchau, galera. Falou, seus otários. Tá de carro? Tô. Deixa uma vida no caminho, já. Espera aí na frente que eu pego vocês. Não, eu vou de pé, mano. Sabe, esse gás é aqui perto. Você deixa aqui? Não, não. Tá aqui comigo. Deixa no caminho. Se eu cair, eu vou ficar mais sucio. Mas como que você vai cair se nem gás tem? Você tá atrás de mim, mano. Não, mano. Se alguém me matar, né? Eu pegar cover. Ah, entendi. Viu aí? Viu aí? Viu aí? Vou de pé, mano. Vai na esquerda ou na direita. Vai na direita ou na esquerda, senhor. Tô junto, né? Vamos lá. Vamos lá com aquele escuzão gostoso. Colou um tiro aí. Eu? Eu? É... Eu. Esse barracão está tão vazio, hein? Tem uma mira nesse barracão, hein? Vamos ver. Oh, tu viu que só renderizou agora as coisas? É... Aham. Tem um gripe aqui. Eu vi que teve uma demora pra... Ele baixou pra 40 FPS. Não, bota o bicho daqui. Esse aqui tá uma vergonha. Nossa, os caras vieram aqui já. Vamos, 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 vamos. Tô indo, calma. Chegando. Nossa, olha o drop aqui, mano. Vai vir neguinho, hein? Olha o drop aqui, ó. Aonde? Já tem boné, hein? Vamos, cara. Sai desse carro aí, viado. Larga o carro, mano. Ah, nós estávamos já perto da save, mano. Larga, larga, larga. Não aguenta eu quatro chios, hein? É em nós os tiros, não é? Não, não é em nós, velho. Mas olha aqui, aqui quase sempre tem negu, ó. Ó lá, 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 correndo lá no S. Lá no S lá, ó, correndo. Posso dar? Deixa ele correr. Deixa ele correr, deixa ele correr. Deixa eu dar nele. Ah, mano. Ah, ele tá vindo pra cá. Acertei! Ah, derrubei o cara, que é 1.24. Acertei o cara de Winchester correndo, tu viu? Finalizei. A vida aqui do cara que a gente tirou foi o Ernesto. Eu acertei duas. Acertei duas M24, né? Mas quando ele tava caído. Também acertei três chios, né? Não, mano. Fui eu que pôs ele no chão, mano. Mas ele gatinhou, ele gatinhou. Mas eu acertei antes. Ele gatinhou, ele gatinhou. Engatinhou, engatinhou. Vai ter mais. Vai ter mais as costas aí. Jean, cuidado. Ele tava indo em direção aos amigos dele, mano. Ou ele tava indo antes que os amigos dele. Tem uma 6x sobrando aqui, tem 6x sobrando aqui. Deixa eu pegar aí. Calma aí. Ah, mano. Vai passar de barco. Tiro ali no loot, né? Nossa, mano. Quase fui. Caralho. Tiro no loot, mano. Taca fumaça lá. Vem aqui, ó. Por cima. Pegar aqui em cima. Vem, vem, vem. Ah, tá bacana. Tá bacana a posição. Tá aqui, ó. Gasoline. Uma árvore ali, mano. Uma árvore ali, ó. Não sei onde o cara tá lá pra dar bala nele. Só vai. Só vai, só vai. Não podemos tomar gato. Não podemos tomar gato. Olha pros lados, mano. Eu vou olhar pro lado esquerdo. Nossa, mano. Tem muita vida aqui. Eu vou pegar pra nós. Pega, pega aí. Pega aí que eu preciso. Vou pegar tudo. Eu tô prometido. Quatro, mano. Nossa, o mano tava de grosa, maluco. Liga o cara do drop. Ah, ele foi. Deve ter ido no drop sozinho, então. Nossa. O lavoredo tomou um tiro lá, ficou em choque. Ó, tem um carro aqui. Vamos pegar? Ó o outro ar-drop ali, mano. Outro ar-drop. Vamos pegar o carro? Tem outro ar-drop aqui, mano. Ó o ar-drop aqui, ó. Tão só ainda nos ar-drop. Olha ele em cima, é. Vai lá, lavoredo. Vê se tu acha alguma coisa lá. Vai lá, lavoredo, lavoredo, lavoredo. Quem quiser vida, eu tenho bastante agora. Aham, eu quero. Mano, vamos pegar eu, caralho. Ah, cês tão vindo? Beleza. Tem nego aqui comigo, aqui, ó. Quase certo, aqui em cima. Vai, 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 vai. Tô de grosa silenciado. Meu, essa chuva aqui só atrapalha, velho. Caralho, mano. Onde viu o Ernesto? Esquerda? Ah. Tem um buraco ali. Mano, precisa de bandagem, caralho. Vou morrer, mano. Eu vou morrer, esse vai ter. Tá quase, tá quase. Vai, 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 vai. Nas pedras, gruda nas pedras. Para, 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 para. Eu quero, eu quero. Eu não tenho nada. Dezoito segundo, rapaziada. Tá saindo aqui. Não, tá, tá saindo aqui. Ó, vou jogar uma por uma. Vai, só uma, tá. Deu, tá bom, obrigado. Eu quero uma também, tá sobrando? Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Mais uma, mais uma, mais uma. Tem mais uma sobrando ou não? Cuida aqui em cima, cuida em cima. Aqui, ó. Analgésico. Cês tão muito parado, cês tão muito parado. Fechou. Por enquanto sim. Ô, vai bater, ele vai de carro. Vai, 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 vai. De carro não, caralho. Não, cara. Quem pegou o carro? Porra. Eu entrego, se tu não vai dar, cê vai trapelar. Ai, meu, eu não vou não, cara, de carro, mano. Cê é louco. Vai chamar muita atenção, porra. Cê é louco. Nas pedras, né, Ernest? Lá, 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 lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, na casa, 185. Caralho. Merda, tomei tiro, lá, quase morri. Opa, tô tomando. Tô tomando, não sei da onde. É lá da casa? É, da casa, 185. Tira em mim, tira em mim. Ai, caralho. Não, eu sei quem tira, eu só não sei da onde. Tá fazendo barulho, caralho. Olha lá, lá, lá do lado esquerdo da casa, eu acho que é. Ou não. Eu não sei desse cara que tá atirando, que filha da puta. É da casa, mano. Tem das costas também, tem das costas também. Janto, cuida das costas aí. Não, eu não sei, eu não consigo ver onde que ele tá. Esse que é o problema. Ah, tá lá dentro da casa, lá, ó. Não tamo no save, não tamo no save. Olha lá, ele vai correr, vai correr. Vai ter que correr. Tem que olhar as costas aí, mano. Tem ninguém nas costas. Nossa, eu perdi metade do meu capo, mano. Putz que pariu. Também. Perdi o meu colete. O cara da casa vai ter que correr. Já fica mirado, fica esperto, ó. Eu tô vou pegar a minha M24 e tentar acertar ele. Opa. Em mim. Eu falei que é das costas aí, até. Na verdade, a gente tá num péssimo lugar. É, 335 por lá. Em mim, filha da mamãe. Vou ter achado... Tentando achar ele, ele tentou acertar eu, na verdade. Vou ter comedido. Tentando achar ele. Olha lá, cara, os caras lá embaixo. Cara, eu não vejo, velho. Cadê esses caras nas costas, mano? Tô cuidando das costas. Esbocaram. Tô esbocando. Nós vamos ter que descer pra aquelas pedras ali embaixo. Não, nós estamos lá, estamos lá. Joguei granada. Lá embaixo? É, tô esbocando tudo lá. Eu tô olhando o cara de cima aqui, que eu não achei ele ainda. É, aqui de cima também não achei. Eu vou ficar aqui com o... Com o lavoredo aqui. Já tá vindo a save, mano. Tem que ser forte aqui. Desce aqui comigo, aqui, ó, lavoredo. Aqui dá pra ficar em pé, aqui, ó. Não tamo na save, né? Tamo que descer mais. Sim, sim, relaxa. E esses smoke, quem smokou? Foram os caras, foram os caras. Relaxa, desce aí, desce aí. Agora tem que descer. Uh, tá aqui no lado, véi. Ai, 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 ai. O cara tá aqui no lado. Cadê o silenciado, mano? Tô tentando achar esse cara. Não, ele tá muito... Dá pra ouvir o silenciador dele. Ele tá muito perto. Eu quero ouvir, eu não consigo ver ele, mano. Ele tá deitado, só pode. Tá ligado? Ele tá... É, ele tá deitado. Aí, procura um cara deitado. Certo que ele tá deitado. Achei, 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 achei. Ai, 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 ai. Vou precisar de cura, galera. Achei o cara. Aonde, onde? 3, 5, 5. Ah, mas é 3, 5, 5. Perdi meu capa. Perdi meu capa. Cuidado aí, Lovren. Não vai cair que depois é ruim que... Tá aqui pertinho, tá? Eu tô sem smoke, tô sem smoke. Eu tô vendo. Tão vindo em mim, tô vindo no meu corpo. Eu tô vendo. Tão vindo por cima. Tô com o jeito de ver daqui. Deixa ele vim, deixa ele vim. Em cima, mano. Em cima, em cima. Tá vindo aqui no meu corpo, no meu corpo, no meu pé. Uh, viado. Tá, tem smoke aí? Vem na minha pedra. Ih, tem um aqui na árvore. Meu Deus, né? Eu acertei. Vem na minha pedra. Ele tá vindo, tão vindo aqui, tão vindo aqui. Tem um na pedra do lavoredo e tem dois na minha esquerda aqui nas armas. Tem um na minha pedra aqui, ó. Tá aí, smokeu pra eles. Agora smokea pra mim. Carai, que demora foi essa? Faz tempo. Boa, Cleolo. Olha lá, deitou lá, viu lá? Viu lá na árvorezinha? Boa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Tem nove. Seis mais sete. Quero win, porra. Quero win. Olha só. Olha ali, ali. Dois. Dois na sua direita aqui. Ah! Atrasa. Eu viro você, eu viro você. Corre. Não tem que correr, não tem que correr. Dá nos dois, dá nos dois. Joguei vida aí, senhor. Joguei vida aí no meu corpo. Vida no meu corpo, senhor. Não vai dar. Ah, filha da puta! Ainda morreu pro cara. Ainda tava full, mas a gente tava numa posição muito ruim, cara. Muito ruim a posição. Muito ruim? A gente ficou cercado. Completamente cercado. Uma posição muito ruim. Ficou ruim. Ah, os cara assim, toca também no mato e vai se fuder. Posiçãozinho. Realmente, a nossa posição tava bem ruim mesmo. Valeu, valeu. Cês mataram quantos? Eu matei um ainda. Ih, caiu o servidor. Nenhum. Eu matei o cara lá, naquela hora que ele... Vai lá, Valeta. Calma, mano. É que deu o reconectar pra mim. Ah, esconde. Ele veio bem em cima, madrugada pra você, né, limã? Calgada, hein? Ah, viu? Obrigado. Cala a boca, maldito. Cala a boca, maldito. Ô, novinha, eu quero um tipo contente. Ah, lá, viu? Puxei o bonte. O bonte da gente. E no EIPA, confesso, tô sem moral. Vem aqui na favela. Eu já baixo ele e já te passo os códigos pro AX. Pode ser? Valeu. Valeu, eu já te passo aí. Valeu, falou. Valeu, falou. Quarto duplo, quatro trash. Ô, vou ter que sair, velho. Mal, 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 mal. O Alisson vai mexer no meu computador aqui. Ô, pesado. Oi. Joga em aí que eu vou ter que sair. O Alisson vai mexer aqui pra instalar o bagulho. Nossa, eu acho que alguém mexeu no meu computador aqui. Eu falo assim, Zé. Parado, tá tudo alto, mano. Ixi, tá nada a ver a minha configuração aqui. Por isso que tá uma bosta de jogar. Vamos esticar com o Charlie? Já voltei. Bossa, eu acho que foi uma vez só lá. Vamos conversar então, vai. Vai ali, pode conversar. Você mora aonde conversar, não? Romero, brito. Romero, brito. Caralho, eu roubei água aqui. Tem uns caras que caem muito mais alto que a gente. Não, essa é um enigma. Tem negro indo lá, tem negro indo lá. É, esses caras tão puxando lá, mano. Moro, eles vão puxar... Não, vão puxar lá. Ô, o moleque do Samuel saiu? Não, ele não tá aqui. Sim, eu falei, o Alisson vai mexer no meu computador aqui, velho. Ah, tá, foi mal. Caralho, hein. Eu não tava aqui, caralho. Caralho, hein. Eu não vou chegar, eu não vou chegar, eu não vou chegar. Eu vou cair na ponta da direita, lá. Na ponta da esquerda. Eu não vou chegar, eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Não. Não vou. Vou tentar cair em cima da ponte, quer ver? Cara, eu acho que cair aqui é mancada, cair aqui. Merda, cair na água. Nada, nós ganhamos aí a última vez, Ernest. Cara, não tô falando. Olha lá, olha lá, quanto negro lá, ó. Já tão se matando, eu nem arma não tenho. E eu tô debaixo da ponta aqui, mano. Cair na água. Caralho, Charlie. Caralho, não morre. Eu vou tentar achar uma arma. Um bug, mano. Um bug. Caralho. Já morreu. Tá difícil, hein. Carrega, viado. Quem tá de bug aí? Eu. Vou só pra mim ir na casinha aqui pegar um ult. Ah, achei uma cara, merda. Merda? Ó, é maior ruim achar cara e tá cheio de cara aqui pra morrer, né? Eu não vejo muita vantagem. Pra não morrer, mano. O cara entrou aqui. Seja mais você. Caralho. Caralho, Maria Braga. E aí, boa noite, posame. Ô, peraí, fala baixo, fala, fala, baixo, fala, baixo. Nossa, cara, só falou boa noite. Boa noite, posame. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Olha ele, ó. Ah, eu não vou conseguir dar nele. Dá pra pegar essa cara aqui. E vou sair correndo. Falou. Só não pegou o kit antes. Sabe, mano? Cara, eu tô indo com vocês aí, ó. Vocês estão vivos? Por que eu não posso ficar vivo também? Tem cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Eita, é ente, lavoreza? Não. Tem um cara ali dentro. É, tem um cara aqui. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Tem um cara aqui, corre, pega o colete. Não sei se isso. Pega o colete, o colete, o colete, o colete, entra pra dentro. Se ela estiver aqui, nós mata ele, tá ligado? Eu acho que eu não tô vendo ninguém. Essa aqui, tá escutando. Esse que é o meu medo. O Jeanem tá aqui. Não, foi mal. Foi? Ah, não. Tudo bem. Já tamo com um a menos. Tá tudo bem. É muito perto onde eu tô aqui. Tudo bem, seu bosta. Opa, é, tem mesmo. Ó, lá em cima. É eu, 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 tirando. Tu achou alguém? Achei. Eu tô aqui perto. Eu tô aqui pra casa. Que merda, mano. Eu vou ficar perto de ti, lavoreza. Vai, eu matar. Tem que ir pra casa. Tem que ir pra casa. Tá que merda, eu peguei assim. Eu tô aqui perto de ti. Tá, vem aqui dentro. Não, eu não vou ficar dentro, não. Vou pegar minha calma, já tenho pouca bala. Opa, tem nego aqui. Nossa, olha lá, cara. Matei três, mano. Foi mal. Você emociona depois. O cara é ir perto, mano. Aqui, mano, comigo? Não sei. Onde que ele tá? Eu não consigo ver. Entrou, 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 entrou. Entrou dentro do meu prédio aqui. Zerei, squad dos caras. Tá no prédio da minha frente. Tô aqui contigo aqui. Tá no debaixo que eu tô aqui. Tá mesmo. Tem um atrás. Vai, entra. Ah, filha da puta, velho. Eu puxei a mira, o cara não puxou a mira bosta nenhuma. Vai ser fudeu. Ah, não. Essa foi muito mentira, cara. Eu puxei a mira, o cara não puxou a mira, velho. Aí eu começo a usar rei, gente. Jogo de bosta aqui. O cara comi aqui. Foda-se, foda-se, foda-se. Pega ele lá, Ernest. Eu morri. Meu, eu tô até... Tô até guardando rage. Tô até guardando rage. O cara me chamou de trouxa. Onde você tá? Jogo lixo. Jogo lixo. Ah, não. Você tá longe pra caralho. Eu não caí com você. Eu não tava aqui, mano. Ah, é verdade. Nossa, cara me chamou de trouxa. Tem alguém pra matar. Ó o Gê. O Gê vai querer ficar agora luteando ainda. Calma, relaxa, mano. Oxê. Você mata aí. Você mata aí. Nossa, não tá nem perto. Eu caí aqui em carry. Deu pra chegar lá. Tô puto com essa merda aqui, já. Não consegui puxar. Por que eu puxar a mira? Ele puxou aquela mira de lado lá. Meu Deus, tá duro pra caralho. Nem tô de colete. Hoje não é um dia pra ir longe ganhando, mano. Porque eu não consigo passar de nada. Ah, não. Tá foda, tá foda. Não é aquele dia que a gente chega na final, tá ligado? Aí, o cara ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Vem na hora, você viu? Hum, se eu marcava a campanha pra pegar ele. Ele saiu. Pra fora aí, cara. Olha pra ele, mano. Calma, mano. Ele tá ali, ó. Vai, cara. Nossa, é dois. É três. É um squad. O cara tá parado, o cara tá parado. O cara tá parado, o cara tá parado. O cara tá parado. O cara tá parado. deitou a direita 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 tá passando pra direita tem um deitadinho lá na esquerda tem um deitadinho lá na esquerda lá na época ou já aquela bolinha do meio tem que ir no carinha tá aquela bolinha lá ela tem ela tem uma bolinha eu eu caí quando é que deu pra marcar uma pra cair eu caí onde é marcar uma pra cair mas eu nem tava aqui quando vocês pularam tira o clio aí tira o clio não vai dar pra chama mais alguém que deu maragata o capelete quer jogar o cruz também quer jogar o marajá também tá aí pra jogar o cadê nossa muita gente cara tem que não tem não tem cadê o marajás o marajás tá aí já pelo menos em segundo sim tô aí tá no jogo sim já tô saindo cadê o capelete o marajá vai pode chamar mas você tem outro eu sou pode chamar ah não 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 você tá na vez se não sei que você falou que ia sair se você tá saindo peraí que eu fiz uma missãozinha aqui ganha aquela camisa que o que o Ernesto gosta ai delícia o peixe deu o olho aí gol no Ernesto ah já tinha dado gol acho que é não é gol de novo tinha dado gol não nossa esses gatos ficam no silvio do inferno né cara cara você já viu esse bug aqui o Ernesto que bug aqui ó olha eu aqui que bug já nossa sério que olha que legal ninguém viu isso aqui olha que legal todo mundo joga esse mapa há 10 anos já e ninguém viu isso aqui olha que legal mas você viu que se você olhar pra baixo as casas são de praia olha que legal já você é muito fera mas você já viu que é água embaixo que legal já eu quero ser seu amigo para sempre eu quero ser meu amigo não dá pra dar tiro daqui né se o mapa fechar aqui dá pra se esconder é a base das casas pra que esse é um jogo né pra que tem base pra comer FPS né mas nunca cair aqui ó vamos cair aqui ó deve ter nada pra amanhã só faz com o milho cru com o milho cru por isso que por isso que esse jogo é uma bosta é tudo remendado essa merda aqui oh faltou uma trilha de comando aqui ó com o milho cru com o milho cru a galera de resort e aí se você cair em crau tem uns barracão do lado vou cair no barracão vai no barracão tem alguém vindo aqui eu não não alguém é eu não pior que tem pior que tem não tem um carro aqui na madeira não cai nos barracão na madeira tem nego tem um squad na madeira ali ah tá eu pensei que era na madeireira que você cair no laboreto não no laboreto eu só quase caí de boca eu vou ali naquelas naqueles lugarzinhos da água ali que ele tem ah laboreto que car também que você foi pra lá que tinha uma car aqui foda enfia no cu essa cara e torce torce isso esses caras vão pegar a arma e vão rushar gente ó eu tenho 4x pra ti aqui ó carai já tem coletividade caga aí mano deixa eu rushar vou morrer tudo vocês botam eu marco carai cê vê com a 6x mano que delícia se eu achar é já achei não não se eu achar eu te dava eu tenho a 4 aqui eu tinha eu ia te dar 4 eu tenho a 3 e a 6 um kit aqui nem vi oi olha os caras rushando aqui os caras estão aqui já os caras estão aqui já os caras estão aqui já marajás e ernesto eles vão entrar em vocês carai mano para de fazer você está me assustando eu vou subir num lugar alto mentira mentira não eu não vou eu não sou mentiroso não fico me alugando tá bom não estou vendo ninguém então está bom ah mano você está de zoas né mano não estou eles estão tudo aqui eles estavam rushando a gente já olha lá olha lá está vindo um tem um vindo não um não vieram todos eles já estão aqui já não estão longe não estão longe não estão aqui na pedra tem um na pedra aqui já bota a cara aí vindo eles vieram por onde diz o número aqui ó tem um aqui 230 aqui atrás comigo olha ele está mirando aqui esse vindo já chego para carca em cima calma aí ah viado caí em uma QBZ me ajuda aqui Marajá porra ah eu morri das costas eu morri das costas oh eu morri das costas só para avisar calma está lá no meu corpo está lá no meu corpo ah velho como que ninguém viu os caras nas costas eu avisei que os caras estavam indo lá para ficar no cão não avisei que estavam indo da frente não das costas tem um na pedra ali já na tua esquerda não está mais e um tiro em um aqui já mais um eu vou sair desse jogo lixo Deus caramba ah derrubei um ali derrubei um ali só que o outro me derrubou ele vai tentar levantar o cara pode tirar o cara a merda tiro nessa pedra aí ele folheu agora aproveita a explosão e corre olha lá dá filha vamos aí finalizado os dois com a granada cuida tua direita também já tinha um cara que veio lá o primeiro que eu atirei ele estava lá em cima só tem essa 4x aí só ela está aqui comigo calma aí ela está aqui mano que foda olha lá 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 vai boa caiu direto caiu direto macro hein e o cara para me ajudar deu um pulinho ainda né Ernest não é nossa o cara te ajudou ali colou a mata aqui mais uma 4x isso agora eu estou bonito vou até tirar esse colete pula desgrama o Ernest acho que merecia tirar esse colete agora hein eu vou jogar com o Crião acho que ele está sozinho olha aqui olha aqui Ernest olha aqui não sabe ainda não sim sim fala fala aí estou tentando tirar o colete não tira não tira mais o colete ah é bem bugado não é por causa dos itens e aí e aí e aí vamos lá pera boa e aí pessoal tudo bem vamos avançar vamos avançar vamos você está precisando bora lá bora lá bora lá tá me ouvindo aí tô ah beleza trocou a sala sim ah não eu estou já estava passando raiva no jogo daí entra o Marajá e ferrou não é verdade eu nem ia aguentar não ontem à noite eu e o Marajá estava jogando uma lá e chegou no finalzinho me contou ali ou não 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 boa eita tu quer jogar esse mapa aqui ou não ah tu não escolheu porque é o minimapa a gente sai é melhor né é mais rápido que tudo né aham vamos lá pro lobby então ah viajei caramba agora sim hoje eu ouvi falar no coisina e royale o geano o geano você está cabreiro comigo por que o que que eu ouvi porque eu já derrubei o bicho na frigideira e na granada mas foi em squad ah de ontem de ontem de ontem da granada ah até ontem foi foi zoado foi zoado sem querer nada e a outra foi que estava junto acho foi dentro do carro que deu uma panelada ah sim coitado porque sem querer cara não é sei lá e vai nele mesmo que joguinho bugado esse aqui esse jogo já devia estar melhorzinho né é claro ninguém tipo o pessoal não para de jogar tipo se o pessoal todo mundo parasse de jogar até eles arrumar duvido que eles não iam arrumar é outra coisa outra coisa inventaram aqueles aqueles pés lá de Sam Rock devendo o pessoal não comprar os caras arrumarem o jogo não os caras compram e financiam mais os caras entendeu ah eu não sei cara tá uma bosta quer que aí onde não sei escolhe aí tanto faz vou dox aqui vou dox aqui nossa que frio que tá aqui velho tô aqui também aí é mais frio né não sei boa pergunta eu vou ter que botar uma coberta em cima da minha mão aqui pra esquentar porque tá ruim de mexer no mouse cara porra é não é tá osso a mão dói complicados dá pra puxar direto eu acho e tem nego indo lá tem nego indo lá acho que a gente demorou pra pular também e não é pouco eu vou ver se eu puxo os galpão lá de trás eu tô vendo um aqui só não tem dois tem dois não tá eu tô vendo um em cima de ti é ai tem um embaixo tem um em cima e embaixo caralho o cara vai cair num galpão caiu no primeiro galpão o outro não vi já caiu o cara já pegou a arma ali e aí você errou tudo bem primeira coisa que eu acho é uma mochila 3 tá bom já ah um capim e dois um coletivo jogo eu preciso de bala dourada por favor obrigado tô aqui já tô bem já tô bem só achar alguém pra tirar tu tá bem aí? só não morre só não morre só não morre vem aqui aqui tem uma K e tem uma Vector também tem capa 1 tu vê alguém avisa vou pegar as balas aqui ok por trás não vem ninguém eu vou ficar aqui bem no canto olha lá lá em cima tem posso dar? acertei acertei um acertei um nele tá lá em cima da caixa bem na bem lá na entre os galpões cuidado aí eu vou dar uma olhada aqui pra trás ele não tá vindo por trás ele não tá vindo por trás acho que eles vão lutar e vão zarpar eu não tô vendo ninguém ela subiu de novo tomou subiu tomou mais uma tomou mais uma tá eles vão pra cada lado tem um vindo bem pela direita e um bem pela esquerda fique esperto que ele pode entrar aí não faz barulho que tu pega ele de surpresa tem um vindo bem pela direita fica esperto aí não vejo opa viu? aonde? aqui nos 70 tá aqui na minha frente né? tô ligado cuida aí cuida aí ó tem um de carro subindo lá no fundo mas não é ele sei lá ó tem um aqui tem um aqui no barco Ernesto só do ali? tem um aqui no barco peraí tô com o crush aqui tem um no barco o outro eu não vi ó lá 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 eu vi ele no barco o lavaredo falou que você tá com o crush seu tá você e o seu crush aí Ernesto é bem por aí é bem por aí mesmo eu vi ele lá tem mais uma caralho aqui eu não vejo tá aqui comigo aqui no 70 no 80 mais ou menos tá tá na tua frente então tá tá na minha frente ok tá atrás da caixa tá talvez eu pego esse aqui do barco bota a cara bota a cara puto eu vou pegar esse puto de lado aí smokou aqui caralho vocês são arregão mesmo hein caralho onde que ele tá onde que ele tá eu não consigo ver tá aqui no 80 ainda 85 atrás da caixa quero acertar uma nele tô com a com a cara aqui ah tá vindo outro tá ali com ele tá tá é atrás do barco agora lá atrás dele só que no barco tá na caixa do barco ou tá fora do barco tá em cima do barco lá aqui mais atrás do 85 aqui tá lá atrás você tá mirando em mim agora também derrubei um boa vou aqui por fora vai lá salvar o outro vamos 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 pegar ele calma aí ele tá correndo aí não vai sozinho não vai sozinho ai sim caralho eu com medo que fosse morrer ele já tinha levantado outro só que a 12 aqui é foda de perto ah não tem pra ninguém boa chuta 3 ó pega tem um monte de coisa os caras aqui tu vai querer alguma coisa pega tu quer o que sobrar eu pego não pode pegar tá cheio é que eu já tô com a kai fu 2 falta que vira que vira 4x mas tem um cito eu vou pegar bandagem eu vou pegar mais um peguei 5 bandagens mas vamos lutear vamos lutear vou usar um kit aqui eu dei mochila 3 vou sair daqui grosso mais um tem um grito ali em cima tá tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ainda bem que não tem nada de mais aqui em cima, senão ele vai ficar puto. Fechou longe? Não sei. Não. Fechou. Só que já tá fechando de novo. Tu tem cura? Tem. Tem cura, né? Não, mira. Mira? Falta uma mira, é? Uma arma. Olha a minha vida, ferrou. Usei. Vou ter que usar a bandagem, que é o que tem. Tu não pegou kit? Não, eu deixei pra ti. Foi tu que pegou todos os kits lá, nem vi. Peguei, peguei. Tu tem quantos aí? Tem dois ainda, pode pegar aí. Tem dois aí. Mas ainda tem que lutear, vamos lutear. Se não for pra sair daqui com o loot bom, é melhor nem eu sair. Se não tá louco, né? Pô, caí aqui sozinho ainda com o loot ruim. Pois é. Tem um coleto e dois aqui, se tu quer. Coleto e já tem. Se tu achar alguma mira aí, dois X, quatro X, pode ir. Mas tinha uma quatro X lá. Eu peguei aí uma, só que eu tô sem pra... Ah, tá. Pra M4. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver se eu tenho que achar a mira aqui. Eu jurava que eu tinha pego um birico. Tá bom que eu já virei, que é rápido. Vou detomar. Tá gastando muita vida, cara. 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 Tô achando bastante estendido. Ó, achei uma dois X, quatro X. Nossa, já vai fechar de novo. Ó, quando o K2. Ainda vamos morrer pro gás. Também acho. Vai, sim. Ó, tem um cara aqui. Caralho, tem um cara aqui, ô. Aham. 3, 4, 5. Um cara? Aham. Tô vendo, tô vendo. É um só? Tem dois. Calma, ele tá na pedra. Eu vi que ele tá ali. Caramba, eu tô cercado. Tem dois. Tem uma na direita e uma esquerda. Tá, eu vou flanquear ele pela direita aqui. Eu roubei um. Como não caiu, viado? Ai, caí, minha vida. Esqueci de... Tá. Ah, menti... Nossa, que mentira. Meu, Júlia, ele... Não, vou ver essa câmera da morte. Eu roubei um, só que daí eu não me liguei na minha vida, cara. Não, vou... Não, pelo amor de Deus. É, o cara... É, tu morreu por... Ah, o cara que deu um tiro, só que tu caiu por gás. O gás. Não, aí eu vi o cara ali, eu peguei... Olha a vida do cara, não sobrou um dedo de vida, véi. Não, ó, essa foi mentira. Nossa, eu... Meu, se tu pudesse ver a live... Porque, cara, a mira dele nem em mim não tava, cara. É, eu não... Eu não vou mais... Nem falar nada. Pô, eu fui burro. A mira do cara nem em mim não tava, véi. E eu caí por gás, nem me liguei na mira, na vida. Não vou falar nada. Puto. Não, vou jogar mais uma. Se eu... Quer dizer, eu tô muito ruim, cara. Sério, eu jogando antes com os moleque também. Eu não tô conseguindo controlar a recorre. A mira não tá acertando os caras, tipo, entendeu? Então, se é pra jogar assim e passar raiva... E o GTA, como tá lá? Ah, tô... Tô fazendo lá, pegando... Tô fazendo umas vendas, só pra comprar uns carros, né? Pra me divertir lá. É, no começo... É meio chato, porque tu tem que ficar gastando dinheiro em comprar coisa pra gerar mais dinheiro, entendeu? Aí é meio chato. Mas depois que o cara consegue dinheiro, o cara ganha bastante dinheiro, daí sim. Então, o cara pode ir comprar carro e tal. Deve ficar da hora. Pô, tem uns carros muito foda, velho. Daí tem um... Tem um, aquele Delorean, sabe? Que voa. Bah, muito foda, cara. Só que lá tá 4 milhões, né? Bah, tipo assim... 4 milhões no jogo não é pouca coisa, assim. Também não é muita coisa, sabe? O cara... Aí uma semana, acho, jogando ali... Acho que dá pra conseguir. Mas... É interessante, cara. É interessante. Ontem eu e o... Eu e o Kachib, que nós estávamos jogando, nós pegávamos caminhão e carro e tentávamos subir o Monte Shearer, que é o maior monte lá. Aí nós tentávamos subir com os carros, sabe? Aí é... Ah, dá pra se... Em dois dá pra ser dois, mas dá pra se divertir, entendeu? Tu não tem o Gita? Eu tenho, só que não tá instalado. Vou instalar aí, então. Já jogou online, ou não? Já. Mas faz tempo. Quando lançou, eu comprei. Nem sei quanto tempo faz, que lançou, faz tempo, já, esse Gita aí. Sim. Nossa, esse Gita é, velho. Eu só joguei quando ele foi lançado. Eu não joguei mais. Ah, velho, velho também não é, né? Deve ter lá seus 5, 6 anos. Acho que sim. Mas pra jogar online, assim, é só em dois que dá? Não, é. Tu entra numa sala e pode ter um monte de gente na sala. Não, não. Aí tem as... Tipo... Os comandos. Aí tu entra no... Ó, tem cara caindo aqui. Aí tu entra nos comandos, tá? Interessante, cara. Daí, pra fazer umas missões aí, os caras do teu comando te ajudam. Porque, às vezes, precisa de mais gente pra fazer umas missões. Vai lhe calcar. Vai ter que ser de micro-uso. Pega a arma, lixo. Ó, peguei esse capa doido aqui. Ó, tem que ir roxar. Porque o loot tá ruim. Machou nada aqui? Tem uma cara aqui, ó. Pega pra ti, ó. Não. Ó, tu tá com que arma? Ó, ump. Ah, ump. Esse compensador não serve pra ti também, né? Eu vou pegar ele. Tem o quê? Uma pega tua, cara, bicho. Tá atirando bem melhor que eu. Pega aqui, ó. Capaz, levei sorte. Pode pegar. Tô sem capacete. Tá, agora é só filmar os caras. É só filmar os caras e dá. Agora, onde que eles estão? Eu não faço ideia. Cara, eu vou... Eu vou aqui. Ah, tá vindo aqui do meu lado. Tá vindo aqui do meu lado. Peraí, peraí. Ele já sabe que eu tô aqui. Opa, tem um aqui também. Um caiu. Tá, um tá aqui. Já acertei vários tiros mesmo. Tá ali no trator. Ah, ele foi lá salvar o cara. Não, ele foi pra trás, é. Quer ir rushar lá? Vamos. Bora, bora. Não, não sei onde que é. Matou? Ah, sim. Tem mais um, tem mais um. Tá aí dentro ele. Tá aqui perto de mim, aí dentro. Aê. Ah, tá. Pensei que era... Ele deu as costas pra mim ali, bicho. Aham. Ah, não valeu nem essa morte aí. Vai tomar no cu. Tem uma AK aí pra mim? Tu não pegou a CAR? AK. Ah, tá. Tu quer a CAR pra ti? Não, não. Pode pegar. Não quero, não. Ô, pega aí o que tu quer. Ó, pega a mira com a X aí pra aqui, ó. Tá aí no chão. Nossa, tem que descer um quilômetro. Aqui os caras tá ok. Ah, eles estavam bem, cara. Só dele que tá de AK já tava bom. Ah, tem uma mini 14 aqui na boca. Tu quer uma mira? Não, não. Pode ir... Por causa que é holográfica. Eu não sou muito fã de holográfica, não. Eu prefiro ficar sem. Eu prefiro sem também na... Tem um... Tem um colete 2 aqui. No galpão. Mas tem mais, hein? Fica esperto. O problema é que agora a gente... Os caras vão pegar nada de surpresa. Cara, minha sorte foi um tiroto. Bata o KK completo. Porra. Poderosa, velho. Que sorte. Tem uma 2X ali. Ah, já ajuda. Tu precisa... Ó, tem uma... Ah, não. Tinha uma VCS, mas não vou nem ter oferecido. Achei mini 14. Tem um K2 aqui em cima pra ti. Tem um... Um estendido também. Opa. Cadê isso? Tem... Acho que é mochila... Mochila 2 e um birico aqui. Tu precisa de... Deixa eu ver. Tu tem o que de... Tem alguma coisa de cura aí? Tem um K2 só. Tá, eu tenho um K2 também. Tu quer birico? Pega aqui, ó. Pode. Pode aparecer. Aí tu não fica sem. Tem aí sobrou um pra mim também. Ô, mais um macaque. Quer pegar? Não, não. Pode pegar. Eu sou ruim. Não gosto. Bora lutear. Ih, fechou bem. Fechou mal pra caralho. Agora acho que a gente chega. Aí, só... Ó. Pega aí. Tu tá com que arma mesmo? Vai pegar... Vai pegar M4? Eu não sei se eu troco. Tem um... Ó, pega. E se tu quiser uma arma silenciada, tem um silenciador aqui no chão. Ah, aqui, ó. Tu podia botar na 1. Aqui, ó. M16, se tu quiser ela de sniper silenciada. Ó, tem um pinto aqui, ó. Eu vou ficar com a Mini 14. Vamos ver se a gente acha uma mira pra ti. Ah, não. A Mini era pra usar o silenciador nela. É, eu usei já. Ok. Vamos ver se tem uns biricos aqui. É, vamos... Vamos ter que lutear por vida. Não tá... Deixa eu ir reserva. Ó, aqui tem uma mira sobrando. Vem... Não, já peguei, já peguei. Eu te dou depois. Beleza. Ó, tem uma... Ei, tem uma M24 aqui, ó. Não quer? Não, eu já tô de car, né, meu? Pega pra ti. Pega pra ti. Eu te dou umas balas se tu precisar. Eu nunca joguei com essa arma. Sério? É boa? Mas... É melhor que a car. Tipo, melhor naquelas, né? Ela vai te dar quase o mesmo efeito que a car. Ah, não vou jogar com ela, não. Por quê? Não, não. Ó, carro. Aqui em cima. Ó, pega ela, véi. Tu tem bastante munição dourada? Tenho. Tá, se tu não for pegar, eu pego. Não, pode pegar. Não, tu nunca jogou com ela. Pega aí pra ver qual é que é. Ó, tem a 4x no chão aí, ó. Ô, cara. Mas tu tem 4x? Não, não. Bota 2 aqui, ó. Ah. Para. É tua, aquela 4x. Ó, quer silenciador? Não, não, não. Não, não, não. Eu não sou muito claro de silenciador, não. Quer o... 2x? Mira? Já tenho, já tenho. Obrigado. Achei aqui uma 2x. Fichou longe. Nossa, ferrou gostoso. De novo. De novo. Vamos ver que tem um carro aqui, né? E aqui já foi luteado, deixa eu ver. Acho que não. Já os... Tem barulho de carro antes. Não, não. Os caras só estavam indo embora. Vamos tentar achar uma mira e vida, né? Deixa eu ver. Tem uma mira aqui, eu acho. Porque a bala dourada eu tenho. Não, por enquanto tá tranquilo. Com 200 você tem. Tá bom. O jogo, dá uma vida aí, jogo. Vou tá morrendo, jogo. A gente vai fechar de novo, a gente vai morrer. Bota a vida, mestre. Ah, vou fazer valer a seringa. Ah, vou pegar a bandagem. Vai ter que ser na bandagem. Porque agora o meu kit acabou. Agora bora. É só puxar reto e rezar. Fechou de novo. Eu vou pela rua aqui, vamos ver se eu acho um carro. Nossa senhora. Agora que a gente chegou tipo na primeira safe. O bom é que ninguém vai pegar na outras costas ali, quase bem dizer, né? Por causa aqui nós já vamos tá no gás, né? Achei um kit. Valeu. Eu tenho um kit aqui também. Vou pegar mais umas balinhas aqui pra cá. Pô, não tem um carro aqui. Eu tô procurando aqui. Tem quantos kits aí? Três ainda. Pô, não tem um carro, cara. Pô, foda. Tô com três kits. Tô com três kits. Mochila dois tá estufada. Mochila dois tá estufada. Vou apertar o igual e deixar o cara aí. O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Paralho. Paralho. Quero ver que nós vamos ganhar esse jogo só fugindo da safe? É. Aí fica dois lá no final só. É. Nós saímos da safe assim, chegamos na hora e matamos o cara. Capote. Tá chegando já? Minha vida. Pô, piado. Lá do lado da porta. Ah, não. Morri. Morri. Morri por quê? Não. Ah, meu berico me salvou. Caralho. Meu berico me salvou, cara. Esqueceu de usar? Não, não tem ninguém aqui. Nossa, velho. Não, é que eu tava... Aí do nada recuperou um pouco a minha vida e eu consegui usar o kit. Não, eu ia cair. Ó, ó o puto. Ele não nada. Ele não nada, cara. Por que que ele não nada? Como que o gás tá doendo. E fechou pra nós. Um monte de coisa aqui na ponte. Só que tem que sair correndo. Não, se eu lutei, lutei. Não, peguei mais três kits ali. Vou me curar com bandagem. Eu achei uma moto, acho que não sei. Agora a gente tá perto. Bora. Nem pega a moto, né? Vamos a pé agora, né? Não, eita louco. Vamos a pé. Eu vou pegar a direita pra ir contigo aí. Tem cara na esquerda aqui cantando a cara. Nós vamos lá por cima. Vamos lá por cima. Ó, vem, vem, vem comigo. Vem comigo. É, verdade. Eu nem tinha escutado. Hã? Eu não tinha escutado antes. O cara aqui, né? Vem por aqui. Nós vamos tomar um pouco mais de gás, mas... Eu vou ter que usar o kit, né? É, já se cura aí. Já se cura. Essa já vai arder mais. Tu tem kit ainda sobrando aí? Tenho dois. Eu vou ter que sair do que lado agora. Tá. Ah, aqui, ó. Nesto. Achei aqui pra ti, ó. Ah, na moral mesmo? Achei lá na ponte. Pô, valeu. Mesmo? Tu não tirou da tua, né? Não. Aqui, ó. Minha tá aqui. Tá. Valeu mesmo, cara. Me salvou. Eu vou usar aqui. Vou usar um biricão. Fechou pra nós. Os caras lá... Pode ter cara lá no morro. Tem que fazer perto. Deixa eu ver se fechou pra ele. Não. Eles vão ter que sair de lá. Tá. Vamos cuidar. Vamos ver assim. Fechando. Olha lá o carro. Olha os caras de carro. Olha os caras de carro descendo lá. Vamos dar? Não, mas não estão no carro. Tem... Estão na casa. Estão na casa. Vamos devagarinho? Não, não. Olha lá o carro. Cara na rua. Cara na rua. Cara na rua. Aqui embaixo no 40. Olha lá, ó. Parou lá. Parou no esquipinho lá. Quer ir por aonde? Ah, tá quem manda. Agora eu deixo. Cara, ferrou. Eu acho que é uma posição muito bosta. Olha, vamos pegar essa casinha aqui de baixo. Ah, o cara pegou aquela casa. Nós vamos ter que pegar aquela casa dele lá. Vamos ter que dar nele. Não vai ter o que fazer. Torcer pra ninguém ver nós. E dar nele. Pra derrubar. Ele tá ali dentro, ó. Ele tá ali dentro. Olha lá ele, ó. Deu. Foi. Aê. Ah, Ernesto. Opa. Opa. Tiro. Otário, ó. Pega aí o que tu quer. Fica à vontade, bebê. Tu quer kit? Preciso bebida. Pega aí. Pega aí. Olha ali o quanto que tem. Mas pega pra vir também, não. Eu vou botar umas 10 bandagens fora. Eu vou pegar um... Eu vou pegar... Opa. Peguei coisa errada. Você pegou o quê? Não, não. Pode pegar a bebida aí. Quer a seringa também? Pode pegar a seringa. Ô, uma M24 aqui. Cara, quanta coisa. Ó, eu vou pegar a kit. Tá bom. Eu vou ter que subir aqui depois. Aqui que eu não tô usando. Aqui ninguém. Cara, olha a posição que é foda. Não, dá. Agora dá pra fazer o loot agora, ó. Tá. Eu tô bem, eu tô bem. Tô com 5 kits. Tu tem quantos? Eu tenho 5 também. Ah, então fechou. Paty, tem bebida aí? Ah, ele tem mochila 3. Agora dá pra me pegar mais coisa. Tu quer energético? Tu tem... Não, não. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Segura aí, meu. Segura logo. Não, eu tenho 6. Eu tenho... Não, tu pegou, né? Tu pegou todo. Peguei. Tem aí, ó. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Valeu, valeu. Agora a gente vai ter que subir. E dá ali e tira. Pega a automática e vai. Ô, o drop. Levou. Ah, que vontade de pegar esse drop aí. Não, deixa quieto. Bah, nós vamos ter que pegar essas casas aqui na frente. Eu acho. O que que tu acha? E vai ter nego. Ainda bem que fecha devagar agora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ficar pra esse lado. Que eu acho que vai ficar... Não vai vir ninguém pra cá. Ó. Eu tô safe aqui. Não tô não. Viado, viado, viado. Tem uns caras lá no 25. Do outro lado. Aqui não tem ninguém. Lá no 25. Lá, 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 lá. Deixa eles parar, deixa eles parar. É, eles tão... Andando. Lá, 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 lá. Lá na árvore, lá na árvore. Deu em mim, deu em mim. Tá lá na árvore. Caralho. Viado. Tá lá no ladinho da árvore, lá. Nossa, eu vi ele. Eu vou ficar na casa? Eu vou ficar do outro lado da casa aqui dentro. Cuidado, pode ter nego aí, hein. Ele vai tá mirando aqui. Tem alguém andando aqui perto. Dei, acho que dei. O cara tá silenciado lá. Ah, merda, o cara tá comendo. Merda, merda, merda. Sai, 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 viado. Sai, 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 sai. Ah, não, não. Essa foi zoeira. O cara aqui. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O cara aqui em mim, o cara aqui em mim. Boa, Kriush. Não dá, não dá. Tu vai tomar, tu vai tomar. Tu vai morrer, tu vai morrer, Kriush. Não dá, tem mais amigo dele. Seu Zecazinha, filha da puta. Tem. Xinga ele, tem. Quer ver o final? Tá acabando, hein. Quer assistir o final? Vamos. Tá, eu tô assistindo. Zecazinha, filha da puta. Um amigo dele que morreu. Tá, tem uns cinco, né? É. Ele tá sozinho. Meus caras na nossa frente, velho. Pô, não consegui nem usar... M24. Ah, tu foi bem. Derrubou o cara aí, quase derrubou o outro lá. Uh, que cara burro. Ele esticou na granada. Nossa, agora isso foi. Tem cinco vivos ainda. Pauta. Novo a granada. Nossa. Ih, ele deu muita sorte. Deve ter que se curar, não. E olha... Entendeu? Esses caras são os Zé Lutinho, né? Zé Casinha, que fica... Filha da puta. Que fica no final escondido. Guadão. Não troca com os caras. Composo. Filha de uma puta. Tá, coa. Dois contra dois. Pelo menos eu acho. É? É. Nós comemos em quarto. Dois contra dois. Dois contra dois. Se os caras estiverem bem em cima ali, eles estão ferrados. Porque é só pegar eles sempre pra baixo. Ele está aí. Ai, 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 ai. E esse estava... Devia dele se esconder. Ficou em choque. 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 Eu só vou chamar uma capelete desviada e já vem. Não dá pra jogar aqui porque o capelete é muito viado, ele estourou a cota já de viado da sala. Cadê os outros? Cadê os caras? Nossa, olha esse cara aqui, parece o Steve Wonder, cego. É verdade. Oi Steve Wonder. Dá a brusinha, dá a brusinha. Ei boy, ei boy, dá o óculos pra mim. Dá o óculos aí boy. Ó, esse cara tá invisível. Olha que bugado esse cara aqui. Ó, tu vai bater em alguma coisa. Ó viu, tu bateu nele e o corpo dele tava aqui mas... entendeu? Entendi. Nossa véi. O cara é paranormal. Bugax. E aí? E aí? E aí? Escolhe aí, escolhe aí. Vamos cair então aqui. Tá. Aí é suado aí, mas vamos lá. Sério? Não, eu acho muito... é muita casinha, entendeu? Mas agora a gente vai ir. Já caiu lá? Eu não lembro se eu já caí lá. É bem... Lá pra morrer é... É rápido. É, não é. Se tiver alguém lá... É só ficar paradinho e esperar os caras aparecerem. Foda. Lá é foda. Lá é um lugar que me dá tipo assim... Eu tenho que superar aquele lugar, entendeu? Eu acho que é um lugar muito ruim de cair. Mas tem... vamos lá, vamos lá. Já vai ver como é que ele é. É muito cantinho, muito pedacinho. Pra tu achar um cara, alguma coisa assim. É muito difícil, cara. Ah, essa derra é de merda. Vamos ver se vai ter nego caindo aqui. Tá, vamos ver. Ali onde a gente caiu antes tem dois. Naqueles galpão ali da madeireira. Aqui não vi ninguém. Aqui eu não vi ninguém ainda. É, só uns caras da madeireira. Aqui tem. Um. Tem um cara ali embaixo ali de contigo. Ele já tá luteando ali. Me assusta. Ok. Cara, que susto. Eu vi duas vezes eu caindo, sabe? Que viagem foi essa, velho? Bugado. Eu jurava que tinha um cara junto aqui comigo. Cara, eu não gosto da QBZ, velho. Acho que pode ser... Eu não gosto também. Pode ser implicância minha, mas eu não gosto dela, velho. Não acho. Eu acho uma arma que não passa confiança na hora de atirar, velho. Parece de brinquedas também. Aham. Não passo confiança mesmo. Prefiro até M4, que a M4 também não tá aquelas coisas. É, mano. M4 o chumbo é grosso. Eu tô com a 1 e com a K aqui. Se tu precisa de alguma coisa, me avisa aí. Beleza. Enquanto tô... Já que não caiu ninguém. Já é. Já que não caiu ninguém. Quer testar tiro, quer... Oi. Fechou pra nós ainda, que legal. Sério? Nossa. Vai dar pra sair daqui grosso agora. Dá pra sair grosso. Saiu e morreu, né? Hã? Sai daqui e morre. Grosso. Pesado. Mas, ó. Os caras que tão luteando lá, eles podem vir pra cá, hein, agora. É isso. Vão perto, né? É. Como que fechou pra cá... O próximo lugar que eles vão vir quase certo, que é aqui, velho. Tem que ficar esperto. Que daqui a pouco eles chegam quietinho aí, e dão só em uma e nós. Que nem antes. Vou me armar. Nós lá trocando e os caras lá na casinha. Só saíram pro gás, aqueles putos, velho. Se eu não tivesse tomado aqueles tiros que eu tomei, eu podia ter trocado com o cara, velho. Eu tomei muito tiro. É, tu pulou a janela bem na hora, né? Não, eu não pulei janela. Eu tava... Eu tava por fora. Daí tinha bastante cara na direita. Ah... Tá, tá, tá. Eu que pulei a janela. Então tu tava na mesma casa que os caras? Não, não. Eles saíram do outro lado, não sei onde eles estavam. Ah, tá. Eu acho que aqueles caras vão vir pra cá. Certo, certo. Eu não tô achando muita coisa, não. Tô achando o loot meio bosta. Tenho coisa aqui se tu precisar. Capa... Capa 2. Mira. Tu achou alguma mira até agora? Caralho. Não. Só... Red Dot. Acabei de deixar homologar aqui. Tá bom. Pra quem não tem mira, tá lá. Essa mochila tá ruim. Tem mochila 2 aqui na que eu tava. Tem mochila 2 aqui na que eu tava. Eu tô com uma 2. Só que tá estranho. Parece que não tá cabendo nada. Parece que é verdade. A minha não tava cabendo nada. 2x aqui se tu quer. Eu tenho já. Tanto acaso o cara vem na mesma que a minha. Vê se eu posso. Fica aí. Feito, feito, feito. Não, vou lá pro outro lado. Ah, um compensador. Tem um quebra-chama e DR aqui se tu quer. Já ajuda. Eu tô com uma... Cara, eu tô querendo ficar vigiando e ver se os cara vem. Uma SKS. Eu tô com uma SKS. Eu tenho quase certeza que eles vão vir, véi. Achei uma SKS. Só que sem mira é osso. O que a gente acha uma mira boa? Se eu achar mira, eu volto lá na SKS. Pode pegar. Eu achei uma 4x aqui, ó. Já tem mira aí? Eu tenho aqui 2x. Tá. Eu tenho duas bundas aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Vou levar uma coisa aqui. Tá com a SKS também? Tô. Tá. Vou lá voltar a pegar, ó. Já peguei ela. Ah, tu não pegou a SKS? Não, vou pegar agora aqui já. Já tô nela aqui. Tá. Punho eu vou ficar. Mira eu vou ficar. Vou botar um fora. Agora eu vou... Vou equipar. Deu. Vem aqui. Nossa, uma reddote. Ó, vou deixar umas coisas aqui no chão pra ti, ó. Pega aí. Ele vai bem na SKS. Preciso achar agora 2 estendidos. Não, parece que eu tinha havido uns passos aqui. Eu não achei K2 ainda. Ah, tem ali... Ah, até avisei que tinha um K2. Agora nem me lembro. Falou, eu não vi. Putz, velho. Tem alguma casinha aqui? Não, não. A gente acha, a gente acha. Vamos ver aqui agora, vamos lá. O que você não achar outra vez. Pô, e aí cara, beleza. Foi tu? Quer abrir a porta sim. Mas sim, tem uns barulhos também. Ó. Sim, deixa eu ver uma coisa. É, é. Acho que é a explosão que tá tendo lá. Ó. Se não tinha um K2 por aqui, pelo amor de Deus. Ah, entendi. Agora eu vou precisar de mais um pra mim, é. Tem uma cara aqui, ó. Não quer? Pega pra ti mesmo. Já tem a ponteira. A ponteira acho que tu não vai ter. Ó, tu já tem a bunda. Eu não, vou jogar do SKS. Eu vou jogar do SKS. Ela já tá full mesmo. Pô, pior que a minha já tá full também. Mas se tu quiser joga aí, né, meu? Não vai nas minhas piras aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui comigo tem um K2. Tem? Tem. Vou ficar com o SKS. Tá com kit? Aê, tem quatro. Tá bom então. Tem berico? Tem o... Opa. 4. Aqui. Eu juro que eu vi quatro pra cá. Cara, aqueles caras vão vir aqui, velho Dá um tempo que eles vêm em outro lugar Não tem nada de lutear pra cá E vamos subir Tem umas casinhas aqui em cima Fica esperto aí Olha um kit aqui dentro Olha uma Red Dot, tu quer? Não Deixa eu ver como que tá minha Red Dot Ah, ó, já resetou a mira de novo essa bosta Fica resetando o pontinho do meio, não sei porquê Não consegue gravar o ponto do meio, velho Vamos tarpar? Já tá bem? Só faltava uma mira um pouquinho maior Uma 4x não tá bom? Eu não tenho 4x Então porquê que tu me deu? Pra aqui tu é melhor que eu de sniper Eu não sou melhor que tu de sniper nada, velho Eu tô de 2x, mas eu acho uma aqui, ó Ah, cara, não faz isso que eu fico Não, é sério, cara É sério, é sério, mano Vamos aí, vamos aí Não tem melhor e pior Essa casa tu já foi? Já Ah, não, tá Eu acho que já fui, hein Não Tem aqui de lá, tem mais Porque Já fui Vou macar aqui Bacar e SKS Se é de bala dourada, tem aqui Até a reg Eu já tô bem É 300 tá bom Bala dourada eu quero Ó uma car, uma car Tu tá de car? Tipo de SKS Tu não quer a car? Não Essa foi a que tu achou? É, foi essa Ah, velho O que? Tu quer? Pega? Eu não quero Tô pensando em pegar Tá agoniado Tô, tô, é mal ruim achar uma cara E não pegar, sabe É, o pessoal pega, assim Opa Ok Achei uma mira 6x aqui, ó Que é possível Ah, não, não Sério? Tu quer me dar ela? Sim, daí tu dá 4, meu bem Ué, foda, velho Vai me deixar Opa, calma aí, calma aí Joguei Ó, tem umas coisas aí no chão, aí, ó Tem um compensador Tem gripe Pega 6x aí Peguei Tu não quer o compensador aqui? Ou tu vai ficar silenciado? Eu vou ficar silenciado Ah, então tá ok Uu, fechou Dá pra ir agora Fechou longe, hein É, uu, agora sim Eu nem me liguei Tem um mal energético Uhum Aí eu vou zarpar Tá um mal Mais um gato explodido Cara, fica esperto Nessas casas Que podem vir meio Nem antes O cara fica na casa Esperando os outros passarem É Tem uns cara Ó Tem tiro aqui na frente Tem nós É Caramba, não vamos conseguir vencer o gás Que merda Não Deixa eu ver aqui Ah não, mas dá pra chegar Tem até umas casinhas pra nós pegar de cover aí Dá, dá pra chegar Tá rápido Tá Tá bem Aqui Fica esperto Eu tô indo nas pedras O cara tá pertinho, hein Tá cienciado Cara, eu vou me curar aqui Já que eu tenho seis kits Tenho cinco Vamos ver ele cá Tô com vinte bandagens Se tu precisar Já vou pegar a arma na mão Vamos cair um monte aqui Tem gente aqui É, agora tem que ficar esperto Eita Tá Ó um carro aqui Ó uma caixa aqui embaixo Tem uma caixa aqui embaixo No carro ali na direita do carro Cara, a gente vai ter que fazer assim Nós vamos ter que enruxar na casa Ó o drop ali na frente do carro Nós vamos ter que esperar o gás sair Pra Pra pegar os caras da casa Que que tu acha Bom Que olha aqui, ó O drop aqui E um corpo aqui Olha os caras trocando lá Vamos ver o que os caras tem Ó, tem bastante coisa aí se tu quer Tem o drop aqui Ó, tem mochila 13 aqui Tá, agora a gente vai ter que correr Vê se vai doer Não tinha ninguém na casa Cara, vai doer a gente tá longe Merda Um cara lá, um cara lá Um cara lá não indo no carro Um cara indo no carro Ele tá dando em mim Tá dando em mim Vai, vai, vai no carro então Agora, putão Vai no carro lá Vai, pega o carro Pega o carro Pega, pega o carro Deixa ele pegar o carro Não, deixa ele pegar o carro Que eu ia dar na cabeça dele Faz isso não Tem mais um? Faz isso não Segura aí, bicho Segura aí Eu vou lá pegar o carro Não Agora ferrou Quer ele, carro? Não, vou Agora eu vou zerpar Eu tava esperando o cara entrar no carro Tu entende? Entendi Quando ele sentava Até que o carro saiu Eu já dava na cabeça dele Tá, deixa eu ver se eu pego ele Tá atrás do carro Não vai, meu Tu vai morrer pro gai Ele tá no carro? Tá Ah, eu esperei o cara sair Não peguei ele Tu não furou o pneu do carro? Não Burro, né? Eu jurava que tu tinha furado Por isso que eu saí Os caras vão esperar nós agora Nossa Ô Não sei se nós não chegamos Não, cara Fechou muito longe De carro chega Ah, tu tá de carro? Não Paraí, para Freia, freia, freia Se cura Vamos se curar Nossa Tá queimando Tu vai morrer também Caralho Caralho É, não dá tempo mesmo Doeu muito, véi Não, aquela hora lá Tu devia ter esperado Dar no cara, véi Não, não É Acontece Acontece O cara faz burrado Não, é que tu nem sabia também Que eu ia fazer isso Então relaxa Eu não falei nada Fala aí, Clube Tá aí? Tô Ah tá Não, é que meu fone Às vezes dá uma Dá umas cagadinhas Não dá mais para ficar muito para trás Não, cara O gás queima muito Não, é que a gente É que ali no começo O gás fechou para nós Entendeu? Então a gente achou Bá, então tá suave Eu nem prestei atenção no gás Eu acho que eu vou ter que botar Alguma coisa em cima da minha mão Ela tá doendo, cara De frio De frio? Massinho? Porra Deixa eu ver quantos graus tá aqui Que tal? Deixa eu ver Todo vagabundo Todo vagabundo Não faz nada o dia todo Aí tá quantos graus? Agora é de noite Pode fazer o que quiser Por isso mesmo, viado Tá 13 agora Trapa a roupa aí de prejudiar o viado Quem quer, Jaquê? Temperatura Trapa a roupa Trapa a roupa Deixa eu ver se tem sensação aqui Então, diz que tá 8 graus É que ela passando de graça Sensação, é sensação É que o vento, o vento tá foda Sua mãe é feia, aquela vaca É a vaca, a sua otário E aí? E aí, menino, pera E aí? Cara, fica chato E aí, caralho Caralho, minha mãe é a mãe dele Cadê ele? Cala a boca Tô aqui Sua mãe é boi Ó a mulher Quer cair, quer cair, quer cair Aqui, ó Vamos aqui, vamos aqui, ó Quero ver o pau comer, o pau torar Quero ver o pau torar Agora vai torar E aí, testosterona Testosterona é o cacete shoe Ai que nem esquece Ai que nem esquece O microfone está falhando É muito chato Tem negro caindo aqui, só para avisar Tem Acho que uma dupla só, né? Duas duplas Que eu vi Tá, agora... Não, tem mais Errou Tem mais? Tem quatro mesmo Eu vou cair no barco aqui É o que ninguém caiu Ai ai ai, caramba Eu caí longe daqui, cara A primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser o capa Ah, ca... Ah, casinha Se tiver alguém a ver Tem alguém do Kyrusson Tem negro ai contigo Ai na tua frente tem um em cada galpão Aqui, aqui, ó Não caiu porque é o Highlander aqui Só se for Vai tomar no cu Não sei como não caiu esse bosta ai Uma 6x Eu tô ouvindo o passo aqui Tá aqui comigo Tem dois aqui Tem dois aqui Tem duas 6x comigo Tem perto daqui os caras ai? Tem Não tenho visão de ninguém aqui Se não Só odeio... Que filha tá falhando Ah não, fone Porque ai eu não consigo ver os passos Se ele ficar falhando assim Ai 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 ai! Se esconde Filho da puta Não tô vendo o desgraçado Ele tá aqui no barco Deixa ele Não tô vendo Tá lá no barco Lá em cima Derrubei Tá no barco? É Tava lá em cima Pode subir Pode subir no barco se tu quer Só coisa pra não tomar Cara, meu fone tá falhando Cara, que horrível isso Funciona, filha da puta Eu vou ter que usar esse analgésico Porque eu tô sem cura Tá lá em cima Lá em cima Bem lá em cima Meu capitão Pode subir lá e finalizar Tem outro indo aí O amigo dele Eu vou dar também Deu Dei dois tiros nele Tá miado Tá subindo aí Deu Matei os dois Matou? Sim Tá no outro lado Como do outro lado? Do outro lado que tu tava Sabe o outro lado que tu tá? O outro lado Ah tá Entendi No outro lado da cabine Ele foi te dar a volta E eu dei na cabeça dele Cara, até que a 6x na cara Funciona, velho Pô Tá bom Cara, mas Morreu já todo mundo? Era pra ter mais? Era pra ter mais Essa é a cagada A não ser que eles mataram Ou eles tão imocados Ou saíram correndo Eu vou dar uma olhada por aí Com a mira Ver se eu acho alguém correndo Esse cagão Cara, é pra ter mais, velho Vou ficar até paradinho aqui Ver se alguém vai me dar algum tiro Enquanto que eu Fico paradinho só Caralho, velho Gastei 6 tiros pra matar os caras Não, gastei mais Mais, mais Eu gastei um pente Eu acho que eles mataram Ou os carinhas Deixa eu ver Sim, ó Tem dois loot aqui, ó Viu? Tem dois loot ali E eu matei dois lá em cima É, fechou os quatro Só loot agora Fechou É nóis, que boa Tá com que arma aí? O gaste tá vindo já Vou colocar QBZ e a UMP Tá Aqui tem bala de UMP Bastante Se tu quer E eu tô Tô com a 6x pra te dar E tem um silenciador Se tu quer também Ah, ainda bem que tem um coletinho Dois aqui O cara O cara Guiou meu coleto Viado Isso A safe Viado Ah, fechou em nóis a safe ainda Demo sorte Ah, um compensador Caralho, tá falhando meu fone, véi Isso é horrível Só ouvi um lado Tenta jogar assim Tem que comprar um Não, é que esse aqui Meu, eu gosto muito de ser fone aqui Tá ligado Eu vou arrumar ele Eu não vou comprar outro Entendeu? Entendi Eu até tenho que ter um negócio de soldar Tá ligado? Ganhador Que coisa aí Eu vou fazer isso hoje de noite Eu vou arrumar ele hoje de noite Não, é sério Porque como que funciona aquela solda? A solda Ela A temperatura Se eu Olha aqui, pega aqui, pega aqui Se eu largar uma temperatura alta na solda Ela vai Derreter Eu posso tirar ela então Então eu vou pegar alguma coisa antiga que eu tenho Que eu não uso mais Eu vou tirar a solda dela Entendi Entendi Tem dois loot lá pra nós fazer Tu fez os caras lá? Fiz Tinha alguma coisa? Tem um Não, não, pode ficar Eu já tô bem Já tô bem Mas só mais se tiver cura Tu tem quantos magic kit aí? Tenho dois Dois Não, tá, tá Analgésico Tenho Vou usar um aqui Tá precisando Analgésico? Não, deixa Depois que coisa Vamos lutear Depois a gente vê Tem quatro aqui Tem a mira 2x aqui em cima Mas tu quer Ah, já teria seis, né? Seis, tá bom Já Será? Tá bom mesmo? Tá bom Será? Será Já que tu Já que tu Sobreviver Caralho, o cara aqui na minha frente Pera, 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 mata, 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 que eu acho Tem mais um Tem mais um Ele tá onde? Ele tá onde? Peguei, peguei, peguei os dois Os dois? Ah, aí sim, porra, agora eu vou ir aí Vai ter loot pra nós Os caras estavam mirando em mim e não tiraram Ficaram em choque, porra Falaram, ó, QXzinho Matador Onde que tá o outro? Aqui, ó Tá um aqui Tem dois kits, bebida Ah, acho que ele tinha cara, hein? Não, quer beber Vai tomar no cu Vem com Não vale nem pra morte, seu lixo Tem um estendido aqui pra ti Ficou coisa boa aí pra ti? Só cura E trinta bala dourada Opa, aqui Esse aqui tem Vamos pegar as granadas Smoke Tem uma granada no chão aqui Até que essa QBZ é boazinha de perto Essa QBZ é boa Mas eu não sou o tipo dela não ainda Eu também não sou Nossa, nós ferramos muito gostoso, velho Eu falei pra ti Só corre Peguei a jaqueta do trabalhador Pegou o quê? Jaqueta de trabalhador É, mas a jaqueta é tudo Cara, os caras que ficam juntando Eles ficam moqueados Eles ficam moqueados É, eles ficam juntando kit E ficam moqueados esperando os outros passarem É Eles não conseguem jogar limpo Sempre que a gente sai dali aparece alguém Não, tu viu os caras esperando ainda, velho Não, e olhando pra mim não atiraram? Depois eles atiraram Demorou era um monte Ah, tá bom Matou dois Cara, eu ia ser mesmo Ah, acho que tem um kit aqui Eu vou ter que usar um kit Então, nós vencer esse gato Vai ser difícil Não lutearam aqui Olha lá, ó Já vou chegar Não vou nem chegar pra me curar 5, 4, 3, 2, 1 Eu vou fazer o quê? Vou parar Vai, 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 vai Corre, corre, corre Não, mas tem que me curar Vou vencer o gato Vou vencer Vem aqui, gato Vem aqui, vem aqui Ah, venci Eu não passei o gato Eu passei Vem vindo por cima do morro aqui Acho que agora já dá pra correr com a arma na mão Ai, que curar Caramba Tá bom Arrou E aí Quem que é? Aê E aí Não dá pra ver Não dá pra ver quem que é Porque a gente tá fugindo do gato Não dá pra parar É alguém? Tem vaga Tem vaga pra mais um aí Tem, tem Se eu levar um tiro Eu caio aqui Na corrida Ah, se eu não der a cara Cai Tem que me curar Só que Não quero Não, não Mas Acho que não sei se tu tô tomando Ah, o cara aqui O cara aqui na frente Ó, falei Subindo ali, ó Me curar já Vou dar nele O problema é que nós estamos no gato Errou Tem que ir Tem que ir nas árvores Pra se esconder dele Tem dois, tem dois Eles já viram, gente Me viram, quer dizer Eles me viram, só Acho Vou chamar a atenção deles Estou tirando eles Ah, não A granada Como eu joguei Meio que bicho burro Eu não sei onde eles estão Estão Uns 60, mais ou menos Achei, achei, achei Achei Um caiu Um já foi pra conta O amigo dele Achei Achei o amigo dele Achei o amigo dele Mas olha, amigo Foi mal Mas tu não vai salvar Teu amigo, não Não morreu O amigo dele está Está na árvore Caiu Boa Matou? Matei Lutei aqui Lutei aqui Lutei aqui Ó, os caras com 6x Cara, corre Cara, nós estamos muito zoados, né? Nós só estamos correndo do gás Foi assim A gente matou Matou dois Correu do gás Matou dois Correu do gás De novo Matou dois Tá com três kills, né? Três Ah não, eu vou me curar Vai dar tempo Vai dar tempo Só cura Só cura Quer uma adrenalina? Eu tenho aqui Não, não Só cura Só cura Só cura Tá precisando Anogésico? Não, não Tô suave Ernesto Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Acho Acho que eu vou botar 6x já Eu tô com a 6x Mas que é bezer Tá bom Tá bom Dá pra dar estreita essa bosta aí Dá, né? Cara, não sei onde a gente vai ir Só vamos reto e rezar Tem gente ali naquela Ó, a direita Essa é a bosta A esquerda Ainda bem Não, porque a gente Se vier da direita, ferrou É, isso não Tá, vamos pegar essa pedra aqui Essa pedra aqui Vai ser a salvação Eu tenho que cuidar Aqui, ó Cuidar aqui em cima E cuidar as costas Ó, lá, lá, lá Lá na pedra Lá na pedra Lá na pedra Desceu Lá no 245 250 Ele desceu Tá descendo ainda Tá descendo ainda Um só ou dois? Um só, um só Cara O problema é que eu dei Na cabeça O cara tava de capa 1 Eu dei na cabeça Ele não caiu, velho Isso que me preocupa A caia é muito fraca Tem que dar vários tiros Não, aqui a gente tá bem Daqui a gente não leva tiro É, quem tá atrás já era Não, já era, velho Nó, esse gás aí, tá louco? Tá, nós vamos ter que subir reto Não adianta Deixa eu só dar uma olhada aqui Ver se eu acho alguém pra cá Acho que é melhor Aqui por trás Não sei não Aqui tem uma montanha, ó Dá pra lá Dá pra ficar do lado Das montanhas É Tem uma pedra Eu não sei, vai Agora eu não faço ideia Também não Eu ficaria por aqui O que que tu acha? Pode ser Tá Tu cuida mais a direita Que eu cuido a esquerda Tu falar aqui Eu sei que tá aí Você vai falar aqui Eu sei que tem Fechou? Fechou Eu acho que tem Domingo nessas casinhas Eu vou esperar o gás fechar Se foda Calma aí Vou até me biricar aqui Depois esses puto Pegam nós pelas costas A gente tá ferrado Tem quantos vivos aí? Tá fechando É, onze Ganhar essa aí Vamos ver Tô Tô na esperança também E agora? Vamos por aqui por baixo mesmo? Calma aí Opa, opa, opa Vira o nós aqui Tu viu, né? Tomamos o tiro Sim Aqui, ó Tá vindo aqui Boa, creio Caiu direto, né? Caiu direto Caralho, sim Cuida aí 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 Calma aí Eu tô aqui atrás Cuida aí 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 Não, não Quer lutear o cara? Vai lá lutar Não, não Tá bom de lute Se tu quiser alguma coisa Tu pede aí Não, gente Cara, eu acho que a gente Tá na posição meio bosta Mas Você tá ruim aqui? Tem uma casa aqui embaixo? É Será que tem meio na casa? Pode ter Pode ter Essa é a bota Nós temos que achar algum negro Entendeu? Tipo pra Então nós temos um alvo Porque nós Só nós Nós sabemos que tem Tem ainda oito Olha que ó Saiu da casa Saiu da casa Aqui embaixo? Tem um negro na esquerda Smocou E saiu da casa aqui embaixo Eu vi um negro saindo da casa aqui embaixo Ó Estão aqui embaixo os dois Estão aqui embaixo Estão aqui embaixo Ó Posso dar? Pode? Então vai aqui Vai suave Não, não, não Não, não Deu? Derrubei, derrubei Tem mais um? Ah, tô tomando aqui de cima Derrubei, derrubei Tá Tá Tem mais um ali na pedra E tem um outro aqui Tem um aqui na pedra Tem um aqui na pedra Tem um aqui na pedra Tá Ali ó Tá mirando em nós Tá vendo ali ele? Tô Cuidado E tem outro Descendo Não vai cair Não vai cair, crush Boa Derrubei Tá, agora tem o outro amigo do cara aqui O amigo do cara aqui na frente Tá ligado? Tô ligado Ó o gás Aqui na Aqui ó Cuidado que agora aqui nas costas pode ter Essa é a cagada Ó lá ele Ó lá Deixa, deixa Tem mais aqui ó Aqui comigo aqui ó Deu Finalizei Finalizei Tá Ó o cara tá de cara lá Ó Aonde, crush? Vê Tá correndo Deixa, deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Matei, matei, matei Sete mortes já Caralho Tá jogando só É nós contra um É nós dois contra um Assista a live aí Cara, é nós dois contra um Não tem como perder Eu tô Eu tô na live Tô na live Vê aí a final Essa final Surpreendente Tem um aqui Ah merda Merda, merda, merda Ó o gás Ferrou Só se ele tá mocado Acho que tá aqui as pedras Fica esperto aí Achei, achei, achei Levantou Tá lá na casinha Na esquerda da casinha Ah, piado Era meu Essa kill Aí, seu Cara Nossa Tu matou quantos? Matei Deixa eu ver aqui Seis Eu matei sete Chupa Chupa Cara, que partida da hora Né, velho É, em dois é mais Concentrado, né Caralho Que partida foda, cara Fazia tempo que eu não Fiquei fazer uma partida Assim Tá comigo, né É Não, não Mas em dois O cara fica mais Concentrado pra jogar É porque a gente sabe Que só tem dois também Derruba um Fica mais fácil, né Também Sim Tá aí, Gui? Tô Tô Tá Caralho, velho Oi, nós nem postei uma foto, né Eu vou Vou mandar lá Pô Manda, manda Bota no Bota no Bota no Eu vou gravar aqui Tá, tu gravou a imagem? Vou gravar aqui Mas gravou Tu já Não saiu da partida ainda Isso aí Só que eu gravei antes Só que eu não salvei ali Ah Manda pro cara Já vou mandar lá Vou botar aqui O Calma aí Caraca Nossa, velho O cara levantou Eu tinha Parecia que tinha visto alguém no matinho Daí Eu fui Por isso que eu fui pra trás da pedra Daí eu vi o cara levantando E eu fui trocado de milho E ele já tava correndo pra direita Vamos lá E aí Crutch Posso tá lá Posso tá lá Vou botar Tá Se não eu pego da live Só que o ruim da live É que não dá pra voltar Pra bater print Acho No YouTube acho que dá No YouTube acho que dá Ficou pesado Ok A imagem que eu tirei Tá enviando? Tá enviando Ah, por isso Ah, tá Ficou pesado Caralho Não, é Se a gente sobreviver ao começo Aí depois fica mais suave Entendeu? Não, a gente jogou bem A gente jogou bem na comunicação Não, pá Não, a gente jogou Foi, foi, foi Ó Ó eu e tu ali na fotinha Ali, ó Veste, maria Isso aqui eu vou salvar Até Eu já salvei Abrir o digital Vamos lá, dá gol aí Dá gol, dá gol Vamos lá, calma aí Vocês estão só no mini-royal, né? Só Só Ah, é que eu tentei jogar a outra Um cara Não É muito parado Entendeu? Esse aqui parece Tem mais Falta o clínio, Ernesto Ah, não foi Foi Pensei que ele tinha dado gol O pessoal saiu da sala lá O pessoal saiu da sala lá, né? O pessoal saiu da sala lá Cola 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 Ah, não King Smoke aí Nossa Senhora Hahaha Nice game for the people Fala direito aí I'm so tired I'm so tired I'm very tired é 4k já o que 4k 2k 24k bait é dois carros caracos não e aí aí vamos vamos puxar um e aí e aí e aí e aí eu mutei o cara eu mutei também e aí vai ser campo bravo vai 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 foi o campo bravo com prova foi 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 é meio atrasado não caiu certinho e eu vou cair aqui pro polar do direito perto do avião aqui por lado do avião entendeu tem gente caindo mas onde eu marquei ele mas para direito tem nego aqui não vê ninguém tem tem dois escolas na moral não vi ninguém e tem um aqui comigo, né? Tá caindo aqui perto de nós, aqui. Cando na minha frente, aqui. Isso, eu vou... Mas 12k. Ah, não, achei a erva nova. Filma a cara! Tirada a cacar de perto, agora. Ah, vai ter que ser, meu amigo. Caralho! Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Com vocês aí, gay, creux. Aqui, ó. Já caiu, já caiu. Já virou estatística. Nessa tá que tá. Aqui é streamer, pô. O Ernesto tá atacado hoje. Hoje. Só hoje, né? Hoje. Aí foi um insulto, só pra te avisar. Não, não, não. Todo dia. Tô aqui com vocês, aqui. Ah, o que vai tá sozinho. Sim, eu dei um tiro no cara lá. Tem um outro lá, ó. Lá em cima, lá em cima. Derrubei, derrubei. Ah, tô brincando. Ó lá, ele pulou. Vai morrer. Ah, uma mirinha aqui. Eu tô com uma... Ih, ó um coletinho ali. Vai, 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 vai. Ah, o coletinho aqui vai me salvar. Eu queria a minha cama. É o que tem pra hoje. Ah, mochilinha 2. Tá indo lá pro... King of Smoke, cara. Se o cara quiser alguém matar algum e cair direto, avisa aí pra nós ficar mais tranquilo. Opa, achei uma mira lá do bloco. Ô, Ernesto. O quê? Ai! Não, pode pegar. Eu já tenho, ó. Já tenho mira. Pega o... Coiso 2 aí. Já tem mira? Tenho, tenho, tenho. Tem monográfico aqui. É, pra botar na cara. Tem uma mochila 2 aqui embaixo, Pati. E tem uma cara aqui pra mim. Caralho, tem um de carbo. Agora sim. Ó a bala verde ali. Tem. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vamos subir agora. Tem alguém. Cadê o Gui? O Gui tá longe? Ó lá, lá, lá. O cara, lá, o cara. Tem nega aí? Tem nega aí? Tem, tá tirando de mim. Tu, come aí. Chegando, chegando. Não, não. Ah, o King Smoke se foi. Aqui é onde? Nossa. Tô solo, galera. Vem aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá com o Gui. Eles estão, eu sei onde eles estão. Eu sei onde eles estão. Estão lá em cima no vermelho lá, né? Tá, vamos lá ajudar o Gui. Pera aí, Gui. Pera aí, Gui. Não vai ruxar sozinho, pô. Não ferrou. Vamos lá ajudar o Gui lá. Ah, eu vi um. Uh, esse cara tava da SLR. Tava bem, vixi. Eu vou subir aqui, ver se eu acho. Tem a visão de alguém. Eles não são ruim não, hein? Vou sapatear aqui em cima, ver se eu acho alguém. Eles estão embaixo? Estão aqui, ó. Ah, no 300. Tá. Entrou dentro da casa aqui. O crush derrubeu um. Oh. Eu derrubei ele. Nem tinha visto. Eu joguei a granada, eu caí na granada. Depois não dá a volta aí. Derrubei um. Caralho, tem quantos então? Pois é. Já foi, levei um. Falta outro, falta outro. Eu vi uns passos aqui pra direita, mas não sei se era o cara. Eu vou subir aqui, vou chamar atenção. Ah lá, 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 Gui. Tá onde, Gui? Tá atrás da caminhonete. Tá indo aí, Gui. Ah, vocês... Já foi. Vocês matam ele. Time de ouro aqui. Seu lixo. Time de ouro aqui, pô. Que cara está... Foi tudo, será? Foi. Sim. Eu matei um, eu ganhei dois e tu um, né? Nossa, caralho, que tá foda aqui. Ó, tem uma QBZ aqui, se alguém quer. Eu tô... Eu ficar só com a... Só com a cara ia cair. Tá de um, Pai? Tem uma Mini. Se alguém quer ter uma Mini aqui dentro. Vocês fizeram o loot dos caras aqui? Não. Tem uma SLR lá naquele cara que eu matei lá. Se alguém quiser uma Sniper da hora. Tem uma SLR lá. Colet... Não. Aonde? A SLR? É. Lá onde que eu matei o cara, onde que nós tava no começo? Se eu quiser depois eu te... Depois eu te levo lá. Aqui é uma casa, hein? Caralho, fusão. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Caralho. Esse dia eu e o Capelete, acho que ganhamos duas seguidas. Foi. Mas sabe... Sabe aquelas partidas que parece que dá tudo certo, entendeu? Tem uma caindo aqui dentro desse cara aqui. Isso que é... Só falta uma Mirinha. Nossa, eu tô voltando pra onde que eu tava. E o gás? Eu tô sem cura, véi. Pois é, eu também não achei nada de... Não, eu tenho... De cura eu tenho... Dez bandages e um perigo. Meio ruim de coisa aqui. Tá ruim, né? Pelo menos o gás tá perto. Tem um carro aqui também. Eita. Ó. Quando o gás bateu um minuto, nós temos que sair correndo, hein? Nós vamos morrer. Vamos ver se o gás vai doer. Cara, por que o cara não deu a cara ali, véi? Eu tava com a cara ali e mirada nele. Pergadagem. Achei dois skins. Alguém tem bandage? Bandage aí. Tenho, tenho. Ou não tenho? Tenho 15 bandage. Caralho, tem um compensador pra minha cara. Tenho, tenho bandage. A SLR tá no gás já, né? Tá aqui, tá aqui comigo aqui, ó. Se tu quiser vir pegar. Vem aqui. Pega ela. Não, não. Não tem porquê. Usa bandage depois. Não vai ficar sem pegar a SLR. Tá em cima ou aí embaixo? Tá embaixo na porta ali, no negócio da frente. Vem aqui onde que eu tô. Aqui, ó. Enquanto eu vou me curar. Quer umas bandage também? Deixar sete bandage aqui. Tá aqui, ó. Ogui, tá aqui comigo? Ah, tu tá na tua mão, né? Você que tá aqui. Não, não, tá no chão, tá no chão ali. Ó um compensador aqui, se tu quiser pegar. Aqui dentro tem um compensador aqui no chão. Pega e bota numa arma tua. O gás vai sair. Eu vou zarpar. Pega o compensador lá dentro, Gui. Pegou? Tá lá no chão. Tá lá no chão o compensador. Peguei, peguei. Tem um carro aí na frente. Tem? Tem? Tem, tem, tem. Foda esse loot aqui. Tá, agora tem que ficar esperto. Nós estamos em três contra quatro. Opa. Ah, o Crouch tem também. Quer lute aqui? O Gui tem que usar a vida aí. Eu queria far, far a pouco. Enquanto eu pego o bandage. Pegar a bandage, pegar uma red dot. Pega tudo. Pegar 3x pra minha cara. Não gosto, mas vou pegar. Tem duas mira aqui no chão. Longa? Tem uma 2 e uma holográfica. A mira tá ruim também. Bora, 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 bora. Deixa eu abrir aqui. Eu vou de caramba. Pode ir pra o cara aí. Não, não. Eu só vou ir no outro galpão. Só vou ir no outro galpão. Ali, ó. Tem o analgésico. Tem o berico ali. Pega ali, pega ali, pega. Pega. Ó. Vou pegar, vou pegar. Tá, depois eu te dou. Vou precisar, vou. Mas depois. É, vai. Eu vou... Vem, 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 vem. Eu injetei aqui. Vou curar na bandage. Vou curar na bandage. Cure aí. Porque eu só tenho um kit. Se eu precisar depois vai ficar osso. Nossa, eu vou de carro também. Então tá suado. Alguém tem alguma mira longa pra trofar? Eu tenho só 3. Carro, você tem 2x. Beleza. Eu tô com 3x. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei a 3, mas... Eu tô com a car e com 2x. Eu tô... É. Não, eu que tô com a car e com 3x. Não sei o que que é pior. Não sei. Só tem rocha. Nossa, tinha muita bala velha. Verde tem muito. O jogo tá virado em bala verde. Esse aqui, nesse mapa, tá sim. A pedra. Tá, pera, deixa eu ver. Já. Não, vamos mais, vamos mais. Deve ir pra cá, Inés. Não, não. Não dá, não dá. O gás já vai fechar. Vai, já vai fechar. É. Os carros é ruim de controlar. Nossa, é um sabão, velho. Vamos pegar aqui essas casas aqui? Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, então não. Tá aberto. Caralho, vai dar merda. Tá, é isso aí. Nós temos que pegar o topo do morro. Não adianta. Se tiver negro, a gente para. Se alguém ver, grita. Eu tô olhando pra direita. Tá, aqui já vamos dar pé. Ó, o drop aqui, o drop aqui. Já pegado. Ah, vai que sobrou. Ai, 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 estão aqui, estão aqui, estão aqui. Ó, dois drops. Seus lixos. Fica escondido aí, seu lixo. Ô, nas minhas costas. Não, pior que você... Pior que você... Meu, dois drops juntinho, velho. O cara não devia ter ido lá e foi uma armadilha, cara. Ah, mas os caras paradinho lá, velho. O cara tá escondido ali. Ai. Minhas costas. É, não tem o que fazer. Tu põe no drop, né? É. Meu, tinha dois drops, um no lado do outro, velho. É, tentado. Não, e não tinha... E nós... Ah, já se já tá fechando, ninguém vai tá aí, né? É, aham. Não sei. Tomei no tola. Pô, meu servidor daqui tá... Ah, velho. Ah, escondei. Será que não tem manutenção isso aqui? Não tava previsto. Manutenção, de uma hora pra outra. Caralho. Será que tava previsto manutenção? Os caras nem mais avisam, eu acho, agora, manutenção. Os caras são filha da puta. A última manutenção também não avisaram, hein? Sério? Se eu não me engano, não avisaram a última manutenção. Não avisaram não, velho. Putz. Ah, tudo bem. Eu tenho um GTA, eu já chovei um GTA. Depois eu acho que... Vamos reiniciar o lobby aqui, bom, velho. Hum, até o outro. Ah, ontem teve atualização do test server, cês viram? Eu não tenho o test server. Pode ter sido um... Um aviso. Não. 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 Não.